Boa tarde, meus amores! Muito boa tarde! Estamos iniciando mais uma live aqui. Na quinta-feira, vocês sabem que é o nosso encontro do Tuca com Vida. E o tema de hoje é para facilitar a sua vida de artesã na hora de vender as suas peças. A parte de venda é uma das principais queixas que eu recebo das minhas alunas. E a gente quer trazer para vocês não só o passo a passo, mas a gente quer ensinar vocês a vender. E para ensinar a vender, eu trouxe, convidei uma pessoa muito especial, que é uma professora. Eu aprendi com ela quando eu estava começando. E tenho a honra de trazê-la aqui na Tuca com Vida, que é a Ana Paula Garcia. Acredito que todas vocês conhecem, mas quem não conhece e quiser conhecer e seguir, é só vir aqui nessa setinha, clicar e acompanhar. Clica em seguir para vocês poderem conhecer o trabalho da Aninha. Vocês vão perceber que não é uma fórmula mágica, um pozinho de pirim-pim-pim, e de repente vocês estão vendendo. Para a gente vender, é muito mais do que isso. A necessidade de vender vai de quem não faz por hobby o artesanato. Quem faz por hobby, para presentear, e não quer aceitar encomenda, ou então não quer vender só para praticar mesmo por terapia, talvez esse assunto não venha a calhar. Mas para quem tem dificuldade de fazer com que aquela peça que está encalhada no ateliê chegue até uma cliente, essa live é muito, muito importante. Então, eu quero que vocês digam aqui para mim, por gentileza, quem está chegando, fala para mim se tem facilidade de vender, ou se tem dificuldade de vender. Eu quero saber para quem que eu estou me comunicando, se vocês têm facilidade ou se vocês têm dificuldade de vender. Oi, Fabi! Minha princesa, minha modela dinossauro mais linda do mundo. Berna Cerqueira, boa tarde. Que bom que eu estou vendo vocês. A bolinha de vocês está subindo. Boa tarde, Fabrícia Teixeira. Sejam bem-vindas, meninas. Aproveitem e encaminhem essa live no aviãozinho para quem você acha que merece receber de presente. Vai ficar salvo? Eu não sei. Depende do Instagram. Eu já perdi cinco lives, meninas. Então, não sei dizer para vocês, tá? Então, aproveitem, compartilhem para dar a oportunidade das pessoas estarem aqui com vocês aprendendo. Tem dificuldade, Adriana. A Marinalva, muita dificuldade. A Regi... Regi, meu amor! A Mery Arteira, Ana Paula, maravilhosa. Conheci através de você, Tuca. Ai, que bom! Que bom! Ela é top, né? Boa tarde, Marisa Rito. Boa tarde. Genaína, boa tarde. Tem dificuldade. Mery Arteira, tem dificuldade. Oi, Dani. Boa tarde, Daniela Panuchique. Você vai fazer... Vou fazer o quê, Regina? Oi, Ivan! Ivan! Olha o que eu fiz para a nossa live de amanhã. Meninas, amanhã nós temos Balada Tuca. E olha só a peça... Que peça mais linda que eu fiz com os tecidinhos da Belinha Tecidos, que ela mandou para mim. Ela está patrocinando a live de amanhã. Mandou todos os materiais. Olha, meninas, essa é uma aula que vai estar disponível a modelagem para vocês somente na live, hein? Quem estiver na live vai conseguir. Depois ela vai ser uma aula que vai ser exclusiva lá da Custura da Felicidade. Então, aproveitem! Oi, minha Maria linda! Seja bem-vinda, meu amor! Ó, olha só. É uma capinha para caderno, agenda. Se você quiser fazer para livro, pode fazer. Pode fazer para planner, para bíblia. Eu vou ensinar para vocês a fazer a modelagem. Ela tem a lapela presa no bolsinho de trás, que a gente coloca o celular escondido. Então, a nossa lapela não agrega camadas aqui na costura. Dá para fazer na máquina doméstica, que eu sei que vocês têm, muitas de vocês têm máquina doméstica. Então, eu fiz um bolsinho para a gente colocar dinheiro, celular, cartão e ele é fechado pela lapela. A lapela é presinha nele e a gente fecha aqui. Aí a gente vai ter um estojinho para poder colocar, pode ser óculos, pode ser caneta, lápis, material escolar, pode ser celular, cartão, dinheiro. Tem um estojinho, fiz aqui com o acabamento em montana e a gente fecha e ele fica presinho. Olha que coisa mais linda, meninas! O dízimo, Claudinha! Essa é a nossa balada de amanhã, ainda com o tema volta às aulas. E a gente está propondo para que vocês possam entregar, não só no volta às aulas, mas que vocês possam oferecer. Como porta-livro, porta-agenda, porta-plana, porta-bíblia, porta-caderno. Ó, deixa eu mostrar dentro. Olha, Vã, eu fiz aqui dentro com o composê, certo? Que a Belinha mandou para mim e ele fica assim. Gostaram, meus amores? Essa é uma aulinha que ia ser exclusiva da Costura da Felicidade e eu vou dividir com vocês. Oi, Gemi, um beijo! Você viu, Bete? E vocês vão aprender amanhã, tá bom? Nos stories eu mostro mais os detalhes dela. Não é lá concluída que eu vou fazer um Reels hoje à noite para mostrar para vocês, tá? Um charme, né, Paulinha? Olha, meninas, o marido quer fazer um comunicado para vocês. Meninas, que estão participando, Tuca valoriza. Eu vou falar, pegue lá que a Rai está aqui, a Tarsy está aqui, pegue lá para mim. Meninas, segunda-feira, já quero avisar para vocês, fazer logo o convite. Amanhã tem balada, sábado nós temos uma live com a VAM, com a minha aluna do AVEC Amor. Ela está preparando uma necessaire, a coisa mais linda. Não sei se ela está aqui na live, ela sempre está prestigiando. Ela valoriza. Sábado a gente tem uma live com a VAM, também do Volta às Aulas. E segunda a gente encerra o quadro Volta às Aulas com a pecinha, que o armarinho da Rai mandou todo o material para mim, meninas. Olha que lindo! A gente fez um estojinho escolar, com um bolsinho transparente. Eu coloquei aqui os meus post-its. Do outro lado, um bolsinho. Ele é super fininho, alto. Está alimentando. Olha, meninas, que coisa mais linda! Segunda-feira, eu e a Tarsy, a gente vai ensinar para vocês, tá bom? Aqui no Instagram. Esse estojinho, que tem três bolsos. Vai ter o nome de uma das minhas alunas. Essa capinha já está com o nome de uma das minhas alunas. E, ó, eu vim aqui no molde da lapela e eu cobri. Cobri. Oi, Gi! Diz L1 e minha aluna. Um beijo, meu amor. Cobri para vocês não verem. Então, a gente tem muita aula por aí, ó. Essa daqui é a de segunda, desse estojinho. Gente, é compacto, é maravilhoso. Três bolsinhos. E essa é a de amanhã, tá? Essa daqui, patrocinada pela Belinha Tecidos. E essa daqui, por uma querida, que é a Tarsy do Armarinho da Rai. Essa é de segunda, essa é de amanhã. Segunda-feira vai ser aqui no Instagram e amanhã vai ser lá no YouTube, às 20 horas. Segunda às 20 e sexta às 20. Sempre às 20. Só que amanhã é no YouTube e segunda aqui no Instagram. Eu acho que elas não estão gostando, não. Não compartilharam. Tá três pessoas, pelo menos. Três pessoas. Quem compartilhou já no Tuca Valorize, para valorizar a Tuca mesmo, pelo esforço, dedicação, vai e manda para três pessoas e bota assim, eu já enviei o avião para decolar. Coloca aí. Botar o aviãozinho assim. Isso. Para ela chamar também a Ana Paula, porque senão não vai chamar desse jeito, né? Vou chamar. Vou chamar a Aninha. Então, vamos lá. Compartilha. Só tá começando. Olha, minha Maria. Gi, você é da CF, meu amor. Os moldes que são pagos, vocês ganham de presente. Ai, Dani, pãozinho de queijo. Meu amor lindo. Oi, Manu, tudo bom? Já compartilhou? A Tarsi também já mandou o aviãozinho. Ah, Gemima. Gemima, quando você entrar no meu perfil, lá em cima tem um sininho, igual o meu sininho. Você vai clicar em ativar, para sempre que eu entrar em live, fizer story, postar alguma coisa, você receber. Todas vocês, tá bom? Já enviaram. Muito bom. Então, a gente vai começar. Eu vou receber aqui, para quem chegou depois, meus amores, a gente tá falando sobre voltas-aulas. No mês de dezembro, eu fiz uma enquete com vocês, o que é que vocês querem aprender em janeiro. E vocês me disseram que querem aprender voltas-aulas, peças para vender agora para o voltas-aulas, que o pessoal tá voltando a estudar, final de janeiro, início de fevereiro, né? Então, desde o início de janeiro, nós estamos trazendo peças para vocês de voltas-aulas. Essa que eu mostrei para vocês vai ser uma sexta, uma sábado e uma segunda-feira, para a gente finalizar. Então, meus amores, deixa eu falar. Nós precisamos vender essas peças. Não precisamos. No início, eu perguntei para vocês quem que tem facilidade e dificuldade de vender. E eu gostaria que vocês respondessem aqui para mim, por favor, se você tem facilidade ou dificuldade de vender. Porque eu trouxe aqui uma pessoa que é muito entendida do assunto, que é a Ana Paula Garcia. Quando eu comecei na costura criativa, ela foi uma das minhas inspirações. E ela tem uma linguagem muito clara, objetiva, direta. Enquanto eu chamo as minhas meninas de princesas, ela chama de mulher. Mulher! Vocês vão ver, é muito legal. Deixa eu chamar aqui a Aninha para ver se a Aninha já chegou. Dificuldade, Ingrid. Ingrid, meu amor, um beijo. Olá! Tarde, mulher! Tarde! Tudo bom, meu amor? Tudo bem? Tarde, mulher, menina. Boa tarde. Muito honrada de estar aqui com vocês hoje, nessa tarde. Eu estou aqui correndo, gente, porque eu arrumei todo o cenário bonitinho. Aí quando a Tuca começou a falar, eu vou chamar a Ana, eu vou chamar a Ana. Eu percebi que o meu ar estava desligado e eu não puxei a mesa. Aí eu saí arrastando a mesa e bem na hora enviou o convite. Mas dá tudo certo, né? E ontem, o susto... Nem fala. Pula essa parte. Deixa a vergonha só para quem estava ao vivo. Sim, sim, sim. Ó, nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante. E até agora eu só ouvi duas pessoas que responderam facilidades de vender. Quando a gente começa, eu vou dizer por mim. Quando a gente começa a costura, vai pelo desejo da costura. De costurar, de estar ali com os paninhos, de estar na máquina, aquele momento terapêutico. Quando chega o momento que as pessoas começam a perguntar O que é que você vai fazer com esse material que você fez? O que é que você vai fazer? Como que você vai transformar isso em renda? Aí é o momento que o cérebro fica... Tico com teco, fica tentando se entender. Às vezes não se entendem. E a gente vai poder desmistificar isso um pouquinho hoje, né, Aninha? Verdade. Eu costumo dizer que ali é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Porque nessa hora... Porque eu sempre falo, Tuca, que... Primeiro, a gente não tem como fazer só um lado e esquecer do outro. Os dois, eles têm que andar juntos. Se você se dedica só à técnica, se você se dedica só em aprender a fazer uma peça, você vira um armazém de peça, né? E aquilo vai acumulando e tudo. Da mesma forma, se você se dedicar somente à venda, a sua técnica, ela cai, né? E você acaba ficando ultrapassada. Então, a gente tem que encontrar aí um meio termo para os dois. E os dois têm que andar juntos. É no mesmo passo. Não adianta um andar para trás e um para frente. É no mesmo passo. E essa dificuldade, graças a Deus, as meninas já estão ficando mais conscientes para isso. E hoje, né, eu vejo uma procura maior das meninas em se especializar. Hoje a gente falou sobre isso. A gente tem uma porta de entrada muito fácil, né? O nosso mercado. Então, só que tem poucas pessoas querendo se especializar nisso. Querendo, de fato, fazer a diferença. E você que está aqui nessa live hoje está fazendo a diferença. Então, eu espero muito que a gente possa contribuir aí com o seu conhecimento. Estou aqui, ó. Pode usar e abusar o que eu puder de conhecimento é de vocês. Ó, quando eu comecei a vender, o meu processo de venda sempre foi muito artesanal. Mas pelo tato do que eu já vivenciei no mundo empresarial. Porque eu venho do mundo corporativo e consigo... Estava tentando fazer o match para poder conseguir conciliar com o artesanato. Só que eu descobri que quando a gente vai vender diretamente para a pessoa aquilo que não é um produto que é obrigatório dela ter. Não é comida, não é remédio. Não é o pagamento do boleto da energia ou da internet. A gente precisa de muitos argumentos. Que a gente chama de argumentos de venda, né? E todas as vezes que a gente vem, faz a nossa peça e fica para a gente sem fazer com que a outra pessoa veja. Gera um muro muito grande, uma distância entre o meu ateliê e a minha peça, o meu trabalho ser visto por outras pessoas. Como é que a gente faz, Aninha? Para que o mundo inteiro consiga ver o talento de cada uma das meninas que está aqui na live. Então, eu sempre digo que nós temos uma ferramenta maravilhosa, né? Que são as redes sociais. Hoje em dia, quando a gente começou lá atrás, né, Tuca? Há 10 anos atrás, isso aqui era muito mais difícil, gente. A gente não tinha onde vender. Então, boca a boca, né? A venda presencial ainda era muito presente. Hoje em dia, se você não quiser... Nem que a sua vizinha, né? Compre o seu produto, você tem como vender para fora e não divulgar isso ali no seu local. Então, as redes sociais, elas estão aí para nos ajudar. E a gente precisa saber utilizar ela de uma forma correta e direcionada para que a sua venda, de fato, aconteça. Porque o que acontece? A venda, gente, não é só postar uma foto. A sua peça pode ser a peça mais maravilhosa, impecável que tem no mercado. Só que se você não souber fazer um pouquinho de marketing, souber um pouquinho de venda, a sua foto vai ser só mais uma que vai enfeitar o feed de muitas pessoas por aí. Então, a venda, ela tem que ser direcionada. Se a gente está falando de volta às aulas, se eu fiz um estojo, eu tenho a intenção. Qual é a minha intenção por trás desse estojo? Eu quero vender para quem? Esse estojo aí, eu venderia para quem? Eu vou vender para uma criança, né? Esse estojo, ele está voltado para uma educação infantil? Não, esse estojo, ele está voltado para um universitário, para uma adolescente, está numa pegada mais teen. Tudo isso são informações que eu agrego na informação do meu produto. Eu vou estar guiando essas informações para que eu seja encontrada. E assim eu vou direcionando e mais pessoas conhecem o meu trabalho. Quando eu só posto a foto, não me preocupo com a legenda, não me preocupo com as hashtags e nem me preocupo no meu perfil, isso vai ser só mais uma foto. Então, tudo o que a gente faz tem que ter uma intenção. Para quem eu vou fazer, para quem eu vou vender e como eu vou fazer isso? Não dá para a gente ficar pensando mais na época de... Mas eu só gosto de costurar, eu não quero aprender a vender. É uma opção, se você quiser fazer por amor. Se você conseguir pagar os tecidos com um abraço, com um beijinho, com um carinho. Se você... E avisa para a gente onde aceita abraço. Isso mesmo. Se você estiver fazendo para tornar o seu negócio um negócio lucrativo, você está querendo não. Isso vai ser a minha fonte de renda secundária, pessoal, o que seja. Mas eu não quero só fazer para ter despesa. Eu quero mostrar e até ter o apoio da minha família para mostrar que eu consigo trabalhar do meu lado, fazendo essas peças e consigo fazer com que essas peças saiam do meu ateliê. E a melhor forma, a mais econômica, que não paga frete, que você não tem que ficar se deslocando, que não vai ocupar tanto o seu tempo como era antigamente, quando o pessoal chamava caixeiro viajante, onde as pessoas levavam dentro da mala, toque, 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 toque. Olha, isso aqui que eu tenho. Você quer comprar? Era panela, era livro, bíblia, agenda. Tudo que a pessoa queria tinha que sair de casa. Então, não dava para a mesma pessoa produzir e vender. Ou uma pessoa vendia, comprava mais barato e revendia. Ou a pessoa que produzia, um dia produzia e outro dia saía para vender. A internet, ela faz um boom, assim. Ela faz com que a gente tenha a possibilidade de não contratar outra pessoa, não ter que diminuir o preço para outra pessoa comprar para poder revender. E as pessoas também conseguem comprar sem sair de casa. A pandemia veio e acelerou muito isso, que eu acho que em cinco anos que iria acontecer, está acontecendo já, né? Desde ontem a sábado. E se a gente não vier, diga, meu amor, Fari. Pode falar. Eu costumo dizer que a internet é a rua mais movimentada que existe, né? Aqui a gente tem um movimento gigantesco de pessoas. Tem pessoas de tudo quanto é tipo aqui. Todas as necessidades a gente consegue suprir aqui. E sabendo trabalhar, gente, é um mercado gigantesco. Hoje, graças a Deus, eu tenho um problema muito sério para as minhas alunas, que é não dar conta mais de tanta encomenda, de tanto trabalho. Hoje, elas já precisam de uma outra metodologia para conseguir se organizar. Porque aprenderam a trabalhar da forma correta. Então, assim, eu venho dessa linhagem. Quando eu comecei, né? Algum tempo atrás, quando eu lancei a minha loja, eu sempre tive muita dificuldade de cobrar. Eu sempre tive esse problema. Nunca consegui ir lá, ter aquela cara de Ah, tá me devendo, me paga. Nunca fui desse tipo, gente. Eu perdi. Caloteira! Eu perdia, mas não tinha coragem de ir lá cobrar. Tomei muito prejuízo também. Qual foi a solução que eu encontrei? Vender na internet. Então, quando eu vim aqui para a internet, quando eu comecei as minhas primeiras vendas, eu vi um mercado gigantesco. E eu vi que só dependia de mim. Que quanto mais eu me dedicasse àquele trabalho, mais eu poderia alcançar. E que as minhas metas estavam ligadas justamente na minha produção. Então, eu comecei a pensar de uma forma mais comercial. Então, eu sempre tive mais esse lado, sabe, Tuca? Porque eu nunca tive o artesanato como um hobby ou como uma peça que vai fazer para ver se dá certo. Eu já fui empurrada, então tinha que dar certo. Então, esse lado comercial sempre foi muito voltado. Então, assim, eu percebi que se eu conseguisse produzir um pouquinho mais, eu conseguiria vender mais, e o meu salário iria aumentar no final do mês, e eu não ia precisar procurar outro emprego, porque eu já tinha um emprego aqui dentro da minha casa, eu comecei a comer tudo o que eu via, e na época não tinha tantas informações assim. Mas tudo aquilo que eu consegui aprender, e eu acho que é aí que está um grande defeito, sabe, Tuca? Hoje as informações são muitas aí. As meninas ficam meio perdidas. Eu posto ou eu não posto? Eu posto todo dia ou eu não posto todo dia? Eu apareço nos stories ou eu não apareço? Porque são muitas informações, e aquele excesso de informação começa a chegar, e a gente não faz informação. Gera ansiedade, né, Anine? Exatamente. E na época que eu comecei, eu aprendi uma coisa, eu agarrava aquilo, porque era a única coisa que eu tinha encontrado. Então eu ia lá e colocava em prática. Então essa forma de você pegar o que você está aprendendo e já colocar em prática, não tem erro, gente. É o que mais vai funcionar. Então se você fez o seu estojo, enquanto você não conseguir uma boa divulgação, e pelo menos uma pessoa te procurar ali para saber mais informações sobre esse estojo, não, sossegue. Você tem que postar de todas as formas, você tem que ir nas suas redes sociais, não deu certo aqui no Instagram, vai para o Facebook, não deu certo no Facebook, vai para o WhatsApp, não deu certo, vai para o e-mail, vai no boca a boca, mas esgotando aquela função daquela peça. Porque o que acontece? A gente não vendeu uma peça, a gente já desanima, bloqueia aquela peça e já parte para outra. E não é assim, a gente vai validando os produtos que a gente vai fazendo para saber de fato o que dá certo. Sim, isso mesmo. Quando as dúvidas que eu mais recebo são assim, Tuquinha, como que eu faço se eu não fiz uma peça, por exemplo, para poder saber se o meu cliente, ele gostaria que tivesse isso no meu catálogo? Quando eu coloquei que ia ter a aula de venda, uma aluna perguntou se eu ia falar sobre isso. Eu não ia falar sobre isso, mas como ela perguntou e ela precisa, sabe como que eu faço? Eu sempre coloco um Reels, porque o Reels hoje em dia tem entregado bastante, tipo Carrossel, tem entregado bastante. Então, eu vou tentando entender a ferramenta e eu acho que muito é do tempo que a gente tem e se dedica a estudar aquilo que a gente não sabe. Hoje em dia, eu tenho muitas pessoas que estão coladas, seguindo, mas que querem que eu faça a entrega na mão, o resultado pronto. Não existe isso. Se você não fizer por você, não sentar na cadeira, é a questão de sentar a bunda na cadeira. E quando você senta a bunda na cadeira para você aprender, não é do dia para a noite. Aquilo que você não sabia, você passa a saber, mas só vai virar resultado quando você implementar. E ser persistente, avaliar se aquela decisão, se aquela alternativa foi de uma forma correta, se você pode melhorar na próxima. E é começando, errando mesmo, sem problema, não vai ter julgamentos. Ninguém, não permita ninguém, nesse processo que você está aprendendo, que lhe paralise para dizer bem assim, olha, isso aí que você fez é errado. Você vai responder assim, mas eu estou aprendendo. mas eu estou aprendendo. E ninguém está aprendendo nasce sabendo. E tudo isso que a gente está podendo explicar vem muito de tempos de erro e acerto. O que vocês estão fazendo é economizando esse tempo da gente de erro e acerto para já pegar mais ou menos o macete do que tem que fazer. E assim, essa questão da ansiedade, da gente ficar ansioso porque tem que produzir, porque tem que postar, porque tem que responder cliente, isso é desgastante. Isso prejudica bastante porque a gente fica impaciente com o cliente e não dá para a gente responder o cliente com impaciência, por exemplo. O cliente já vai ser assim. Se você não postou o valor no seu post, ele vai mandar mensagem perguntando qual o valor. É nesse momento a opção que você tem de poder entrar em contato com ele, para poder saber quais são as opções, se ele gostaria assim de outro modelo e o que você tem para oferecer, se pode personalizar, se não pode. E quando você conquista o cliente, esse cliente compra de você, faz o Pix, você envia para ele, é bom que você permaneça com esse contato. Uma das deficiências que tem é que as minhas meninas, eu percebo que muitas delas vendem e já querem conquistar outro cliente. A gente precisa saber reconquistar e manter aquele cliente sempre vendo as nossas postagens e aí são estratégias que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, Aninha, mas só respondendo à aluna, quando ela disse assim, o que é que eu faço para saber o que é que o meu cliente quer? Os reels das peças, das divulgações podem ser que se a professora permitir, no meu caso eu permito para aluna e seguidora, vocês podem colocar nos seus stories perguntando no enquete, vocês gostariam que essa peça estivesse no catálogo? Então, antes de você aprender uma peça, você pode já usar essa estratégia de antecipação, de saber se o seu cliente aceita bem ou não esse tipo de peça. Eu não sei qual o nicho de vocês, se vocês definiram isso, mas é uma estratégia que eu queria responder que essa aluna tem muita dificuldade em iniciar as postagens, que já que ela não fez a peça, ela queria saber já certinho o que é que eu posso voltar para aprender se eu sei que o meu cliente vai gostar. Talvez essa seja uma alternativa. Então, eu concordo plenamente com o que a Tuca falou e ainda acrescento mais um pontinho aqui, que é o quê? A ansiedade de a gente querer mais. Se você parar para pensar isso, as meninas podem até colocar aqui no comentário para a gente ver, Tuca. A gente acorda de manhã, a gente não acorda e fala assim, hoje eu vou postar uma foto para ver qual vai ser a interação que os meus seguidores têm comigo. Hoje eu vou postar uma foto porque eu quero alcançar mais pessoas, porque eu quero mais seguidores. É sempre querendo mais, é sempre querendo aumentar e isso acaba sendo uma briga de ego muito grande, porque a gente quer aquela visibilidade, a gente quer que a nossa peça, para nós, o resultado positivo só vem, a aceitação só vem se tiver todo mundo comentando, se tiver todo mundo curtindo. Mas nós temos muitos clientes silenciosos, nós temos muitas pessoas que estão ali no nosso perfil, porque o que acaba comparando muito, Tuca? As meninas acabam comparando muito um perfil de entretenimento com o perfil dela, que é o perfil comercial. Esse perfil comercial, ele nunca vai ter o mesmo engajamento que o perfil de entretenimento, nunca vai ter o mesmo engajamento que o seu perfil, que é um perfil de professora. Esse engajamento é totalmente diferente porque o nosso perfil é um perfil comercial, nós falamos de venda, o assunto que a gente fala não é legal, gente, é um assunto chato, porém necessário. Então, para que a gente consiga trazer o engajamento, consiga trazer o resultado, e eu sempre falo para as minhas alunas, você não vai medir pela quantidade de curtidas, pela quantidade de engajamento, você vai medir pela quantidade de vendas. O que você está fazendo? Está retornando para você nesse sentido? Porque eu tenho várias alunas que não têm curtida na foto, mas quando ela posta, as clientes chamam ela no WhatsApp. Acabei de ver a foto que você postou. Envia no aviãozinho no direct e já diz, eu quero. E às vezes, ela não teve reação nenhuma na sua foto, porém, ela teve uma ação que ela quer a sua peça. Então, a medida que você tem que entender é se o que você faz está te trazendo resultado todos os dias e não desanimar porque ali na capa não está demonstrando aquilo que você quer. Porque às vezes não vai demonstrar mesmo. Mas o que vale para você? É o ego da curtida ou de fato o dinheiro na conta? Então, essa balança precisa estar alinhada porque muitas vezes a gente vê as meninas desanimadas porque acham que não estão fazendo a coisa certa. E eu sempre bato na tecla, Tuca, que muitas das vezes as meninas não têm resultado por falta de insistência porque ela postou uma vez e ela não postou mais. Ela não viu, ela não chegou a atingir aquele cliente que de fato iria comprar dela e ela já desiste porque não teve curtida não teve comentário então ela acha que aquilo ali não resolveu de nada e muito pelo contrário a gente tem que seguir essa linhagem e ser firme, mulher porque não vai ser do dia para a noite que a coisa vai explodir é aos pouquinhos é comendo pela beirada é na insistência que a gente tem todos os dias poxa, todo dia eu vejo uma postagem da Ana eu vou curtir para ver se ela some um pouquinho aí que eu apareço, né? quando curte aí que eu apareço então a gente vai fazendo aos poucos até que virou afinidade virou um relacionamento e aí a gente mantém isso todos os dias tem uma questão também da gente poder encantar o cliente no processo da peça no caso você quer saber se o cliente gostaria desse essa daqui é a aula que eu vou dar amanhã olha eu vou fazer um Reels hoje à noite vocês já podem começar fazendo isso nesse Reels vocês vão compartilhar nos Stories não precisa me marcar não vocês vão fazer uma pergunta para os clientes de vocês lembrando sempre que o Story que vocês estão fazendo para poder atrair os clientes tem que ter uma linguagem para cliente se for para artesã se você tiver pretensão de ser professora mentora tudo bem mas se a sua pretensão é vender peça para o cliente a sua linguagem tem que ser para cliente cuidado para você não começar a misturar dizendo que você usou a estrutura de R2 e aqui você fez o ponto 4.5 porque o cliente ele não vai entender nada é igual quando o médico fala com aquela linguagem que a gente não entende sabe então tente trazer uma linguagem que o seu cliente vai ser fácil e vai brilhar o olhinho por exemplo eu vou fazer o Reels dessa peça aí eu vou mostrar todos os benefícios dela que ela é uma capa de agenda mas pode ser de bíblia de caderno tem um estojinho aqui em cima que pode colocar o celular tem outro bolsinho aqui atrás que pode botar dinheiro celular que é fechadinho pela lapela então não cai e aí a ideia é que você pergunte para a sua audiência você gostaria de ter uma peça dessa aqui da gente trazer esse material essa peça esse produto para cá independente do que vocês fazem se é amigurumi se é costura criativa o produto que vocês produzem vocês gostariam essa é a primeira opção se o cliente se a enquete de você tiver engajamento se os clientes disserem que sim ou se você vê que tem mais não do que sim dependendo da quantidade de participação você já entende que talvez esse produto não seja o que o seu cliente quer por exemplo se você conversa com mamães a maioria vai dizer que talvez não porque o que elas estão buscando talvez seja uma mochila alguma peça alguma coisa que seja funcional para a maternidade mas se você está trazendo peças do Volta às Aulas e você já vem aquecendo esse público trazer essa enquete para um público que já vem acompanhando você pode ser muito sim e aí de repente eles dizem sim aí você faz uma batalha por exemplo de composê tanto no feed quanto nos stories e aí para essa peça daqui essa vai ser a nossa próxima jornada qual é o material que você prefere você prefere esse composê ou esse composê faz uma batalha uma brincadeira e eles vão participando da construção e no que eles escolherem você já faz o protótipo assiste a aula vai fazendo pausando fazendo pausando nada daquelas coisas de você achar que assistiu a aula já vai fazer sozinha pode errar quantas vezes você quiser porque você está fazendo testando testa se você quiser no material mais barato e depois quando você sentir segurança já pode usar o produto que é um pouco mais caro para você não ter prejuízo fez isso já mostra até o processo nos stories a finalização como ficou faz um reels faz um carrossel mostra os detalhes as funcionalidades porque o que eu vejo é que tem muito perfil vitrine que não mostra o que que essa peça vai ajudar a outra pessoa essa daqui vai poder ser para a bíblia vai poder ser para a agenda para caderno para planner para livro então todo mundo que usa tudo isso vai poder usar mas se você não propor ou através da legenda ou através das fotos ele não vai saber e é importante que o cliente saiba para que ele possa perceber olha eu estou precisando disso talvez ele não soubesse que precisava mas achou tão lindo que ele vai dizer nossa que legal isso aqui vai olha isso aqui para presente de aniversário da Vanessa vai ser top vou encomendar um pode botar o nome e você só fez isso porque começou essa interação e aí depois você vem para o feed mostra a peça pronta outros detalhes até vender pode trabalhar e você pode trazer outras opções de estampa também pode trazer outras opções de batalha de composer nos stories para você fazer o próximo e o próximo agora tenta fazer o seguinte verifica e analisa e faz um histórico verifica se o seu público ele está reagindo com você analisa se a reação vale a pena insistir se está fazendo com o público errado por exemplo como a história da mamãe que eu estou falando para vocês e pega nesse histórico ali vai marcando quantos pedidos você teve de capa de agenda quantos pedidos você teve daquele estojinho daquele modelo quantos pedidos você teve ou perguntas esse histórico e essa quantidade de marcações que você vai ter é importante para você tomar a decisão da próxima peça que você vai produzir sem analisar essas métricas por exemplo de quantos pedidos você recebeu no whatsapp de mochila vai definir para você quais são as próximas peças que você vai investir tempo vai saber que é o que o público está querendo vai poder escolher junto com eles as estampas para produzir as peças o que falta na gente é esse tipo de pensamento voltado para o resultado que a gente deseja exatamente tem que parar para ver qual o resultado que você quer você quer seguidor seguidor não paga boleto não paga vai lhe dar vai lhe trazer um conforto para o ego vai fazer com que você se sinta amada talvez mas ele não paga boleto é muito melhor ter 100 clientes que comprem com você do que 100 mil seguidores que não pagam nada para você eu costumo dizer eu costumo dizer Tuca que é assim a gente não valoriza aquilo que a gente tem às vezes as meninas falam ai Ana eu só tenho 10 visualizações nos meus stories mulher dentro da sua casa você não consegue reunir 3 pessoas para te ouvir o que você está falando você tem 10 pessoas ali te ouvindo todos os dias ouvindo o que você tem para dizer mostrando um pouquinho do seu trabalho isso faz a diferença então valorize trabalha para aquelas pessoas outra coisa que costuma acontecer bastante Tuca não sei se já te relataram é que assim às vezes a gente faz essas pesquisas faz o duelo e aí as pessoas votam que querem a peça e quando você faz a peça as pessoas acabam não comprando isso não é garantia tá gente isso é uma pesquisa e é tão importante você visualizar a peça que a Tuca está te passando ali todo o processo e você trazer dentro do seu público porque ela vai te dar uma ideia de volta às aulas mas às vezes você tem muitas pessoas dentro do seu público ali que são evangélicas então ali essa capa se você oferecer como uma capa de caderno para ela não vai ter interesse mas se você pegar até pode dar aquelas perguntas né olha minha para que você usaria essa capa e aí você coloca o Reels e bota uma enquetezinha daquelas perguntinhas para a Bíblia para a agenda para a caderno para você saber onde que você vai investir porque às vezes eu posso pegar essa necessaire aqui oferecer para uma mãe mas o meu público são mulheres agora se eu coloco uma maquiagem aqui nessa necessaire ela já vai mudar o olhar porque faz sentido para ela então às vezes a gente tem que olhar o passo a passo e tirar a venda do lado e não ficar somente naquele sentido tem tantas coisas que você pode fazer com um único projeto e traga para dentro da sua realidade analisa o que você tem para de olhar para fora e olha para dentro quem são as pessoas que compram de mim são mamães então o meu público ele está sendo direcionado para a maternidade então quer dizer que cada vez que eu fizer mais produtos de maternidade vou ter mais resultado Ana, mas eu não tenho nenhum nicho definido ainda nem sei quem é meu público trabalho por blocos uma hora eu posto uma peça de maternidade uma hora eu posto uma peça religiosa outra hora eu posto uma peça de utilitário feminino o que teve mais indicativo que as pessoas mais procuraram foi a peça de maternidade Ana, então isso quer dizer que o meu nicho é maternidade? não definitivamente mas que está levando a isso sim então o que eu faço? em vez de postar duas fotos de utilitários femininos eu vou postar duas fotos de maternidade e uma de utilitários feminino então eu vou sempre direcionando então aquilo que está me retornando é o que eu vou apostando eu aprendo eu aplico e eu melhoro então aquilo que está dando resultado eu vou transformando e aos poucos eu vou direcionando vai chegar uma hora que você vai falar gente, eu só estou fazendo peças de maternidade porque de fato você só está vendendo aquilo que as pessoas querem então parem de ficar batendo ali naquela tecla de coisas que é a gente que quer fazer, né? muitas vezes a gente fica encantada com aquele projeto faça pra você mas não fique insistindo isso porque depois vem a frustração né, Tuca? das pessoas fazerem a peça não conseguir vender e achar que não dá resultado e aí começa eu vou sair desse mercado porque esse mercado não dá dinheiro hoje na nossa live de manhã uma das minhas alunas colocou um comentário que nesse mês ela faturou 10 mil reais que o mês passado ela faturou 7 mil então como que você diz que o artesanato não dá dinheiro e na volta às aulas então assim, gente é fazer a coisa da forma que tem que fazer é estar disposta a passar pelo processo porque ela está faturando isso hoje mas ela já passou por um processo ela já vem fazendo isso de muito tempo então as pessoas hoje elas querem o resultado mas elas não querem passar pelo processo e é difícil, gente não é fácil, né? Sim então, ó com relação a essa questão da peça muita questão do nosso tempo e do tempo que a gente tem para poder investir de forma valiosa hoje eu estava na live da Aninha pela manhã e eu vi quantidade de relatos de pessoas que estavam reclamando de que não vendiam ou então de que não estavam usando as ferramentas como eu não estava na live eu consegui ler os comentários e eu percebi que existiam pessoas que estavam dispostas a vender mais a lucrar mais mas porque pararam o tempo deram um passo para trás para poder aprender fazer testes análises e aí vai tentando encontrar o seu caminho nessa questão de erros e acertos e existiam pessoas que só queriam reclamar tanto é que na legenda que eu fiz foi assim você está querendo reclamar ou você quer mudança de verdade porque não vai ser em uma live que a gente vai estar conversando talvez ela fique salva que o Fê em Deus vai ficar talvez não mas se ela não ficar o quanto de mudança que de fato você vai aplicar porque eu já vi muitas a gente já passou muitas vezes por aqui para falar de vendas mas poucas vezes eu vi de fato a pessoa marcando dizendo olha estou implementando está aqui implementando o tardinho e não é a gente que vai conseguir fazer com que você venda mais você vai conseguir e um detalhe muito, muito, muito importante que a gente fala muito lá na CF tanto eu quanto a Nini quanto a Vivi a Dani é que a gente precisa saber o equilíbrio a nossa aluna Bethânia que está aqui que é a fantástica fábrica de Mimos ela fatura muito bem e ela vai aprendendo bastante sobre como é que é o mercado dela ela diz que a produção das peças vai variar pelo que vende mais então ela investe mais naquilo que mais tem saída mas ela teve ela trabalhou tanto que ela teve uma exaustão teve pneumonia a imunidade dela ficou fraca então a gente precisa encontrar o equilíbrio entre a nossa saúde dar atenção para a nossa família produzir o que a gente consegue produzir e ter atenção para dedicar o nosso tempo naquilo que de fato vai retornar para a gente seja uma aula gratuita como a da Aninha que foi hoje pela manhã uma mentoria como aquela que estava rica demais seja numa dessa tarde que vocês estão aqui assistindo muita gente que estava de manhã está aqui nessa live e eu percebo que é o investimento do tempo que é o bem mais precioso que a gente tem e aí a gente está aqui vai anotando depois dessa live ponto aí fica o grum 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 e depois né depois da live não é uma questão não é uma questão da gente assistir live entra live e sai live para poder ocupar aquele buraquinho que a gente tem dessa carência desse desejo de estar sempre acompanhado porque o artesanato é uma profissão muito solitária e essas lives fazem com que a gente pareça que está conversando com alguém isso é legal isso é bacana mas precisa ser intencional o seu tempo precisa ser intencional por exemplo o café com a Ana ficou salvo Aninha? hoje ficou até as 18 vou deixar até meia-noite vou deixar até meia-noite de hoje para quem tiver curiosidade ir lá que eu ia até falar sobre isso porque hoje no café com a Ana no meio do café eu resolvi fazer uma campanha lá justamente por conta dessa dificuldade porque Tuca se você não foca em uma única coisa você não consegue ter resultado no café com a Ana de ontem a gente até brincou que eu falei que dentro do nosso cérebro a gente tem uma pessoa de 300 quilos e todos os dias a gente dá comida para ela alimentando conhecimento alimentando conhecimento e não colocando isso para fora e essa pessoa de 300 quilos que é o conhecimento a gente só vai engordando ele lá dentro eu tenho uma dentro do cérebro e fora do cérebro pula essa parte vamos focar no conhecimento porque gente a gente não bota para fora esse conhecimento sem ação não tem resultado é conhecimento mais ação é igual a resultado sem essa fórmula não tem como você aprender uma coisa e não colocar isso para fora a Tuca ensinou um detalhe no viés que é um acabamento perfeito se você não for para a máquina testar aquele acabamento você não vai aprender a fazer perfeito igual ela faz ela chegou nesse resultado por várias vezes que ela fez teste por várias vezes ela tentar descobrir e pôr em prática aquilo tudo que é para pôr em prática gente não precisa é 1% por dia se você fizer 1% todos os dias no final do ano você tem feito 365% então 1% poxa vou sair dessa aula hoje e vou sei lá tirar fotos novas e vou postar uma foto diferente esse é o seu 1% amanhã eu vou assistir a balada da Tuca já vou separar material porque eu vou sair daquela aula com a peça pronta e ó deixa eu falar a balada de amanhã essa pecinha daqui que a gente vai fazer amanhã era uma aula que a gente ia fazer exclusiva lá para as minhas alunas e a gente decidiu trazer para vocês é uma peça que vocês precisam aprender fazer as anotações porque é uma aula que é exclusiva do clube então são momentos como esse que você consegue aproveitar um conteúdo que é gratuito que não vai ser gratuito para você estar dedicando para poder anotar aprender momentos como a live da Aninha momentos como essa live para você colocar em prática e conseguir ver se no seu no seu ateliê no seu resultado na sua realidade aquilo ali se encaixa não é pulando eu tenho tanto tanto medo assim tanta pena também Oi Estelinha eu tenho tanta pena quando eu vejo Aninha as minhas alunas se perdendo para conseguir curtidas das próprias artesãs porque no meio de um contato quando você está conseguindo fazer um contato ele bate as minhas lives Oi a Paula a Rô linda vou apertar aqui e aí meus amores deixa eu pedir as meninas para tirar um print para elas postarem que estão aqui na tarde de quinta aprendendo com a gente vamos fazer a pose a gente eu vou fazer tira um print menino tô enrugada o dia eu ainda vou fazer um coração tá gente mas vale a intenção porque eu nunca sei fazer um coração meu filho já me ensinou um monte de vezes mas não faz meu coração é todo troncho olha lá olha que humilhação olha quantos corações lindos um beijo um beijo que dia você vai me chamar para gravar com você vou chamar breve a gente vai fazer uma live bem legal então tá bom então um beijo para vocês continuem no bate-papo um beijo também e aí meninas a gente fica nessa olha eu tô comprando essa tô comprando isso aqui meninas olha esse material aqui vocês encontram em tal loja uma coisa é você fazer recebidos e mostrar para o cliente o que tá trazendo o que vem de novidade olha eu tô trazendo esse tecido aqui ele é impermeável olha só as ferragens que vão vir por aqui tem que ser tudo pensando com a cabeça de que quem tá assistindo vai poder voltar e comprar de você mas quando você pega e confunde um pouquinho as bolas o o algoritmo do instagram o robozinho ele vai começando a entender que vai entregar o seu conteúdo para quem é artesão porque isso é tão triste gente isso quebra tanto o processo de vendas fala um pouquinho sobre isso Aninha porque eu vejo tanto isso então o que acontece eu acho que tem muito a gente tá numa era muito digitalizada que o mercado do artesanato veio com tudo a gente domina em muitas partes desse algoritmo porque nós somos muitas e não nos valorizamos como deveríamos e muitas de vocês vão ver aí na mega artesanal que vão se espantar né quando chega Aninha pausa aí rapidinho que eu preciso mandar um beijo que eu recebi agora uma chamada Vivi um beijo meu amor um beijo pra você pra Nini pra Dani um beijo pras minhas meninas da CF todas que estão aqui acho que rolou ciúmes aí hein manda um beijo pra Vivi também que aí eu tô um beijo pra você Vivi ó pega puxa a orelha um pra Nini e um pra Dani eu já te vi aqui nos comentários e eu vi que ela não falou seu nome um beijo pra Dani poxa Aninha você vai me ajudar ou não? porque eu tô lhe chamando pra me ajudar não tem que ser justa Tuca e eu vi ela aqui ó vários comentários aqui ó então vamos ser justa né? beijo meu amor linda agora sem falta mandar um beijo pra Vivi ou pra Nini e pra Dani Vivi a Dani e a Dani e a Dani beijo meninas até a Estelinha tá mandando beijo pra Vivi meninas mandem beijo pra Vivi desculpa imagina pausa pro intervalo é e eu eu sou assim gente passou uma borboleta eu já me distraí eu já me perdi então volta lá é sobre a questão da artesana ficar trazendo conteúdo sobre a parte técnica do artesanato sim então esse nosso crescimento surge né eu acredito que muitas de vocês que estão aqui nessa live que já tem o conhecimento querem se tornar uma influenciadora querem mostrar o potencial que vocês tem na costura na área que vocês estiverem atuando isso é muito bacana porém a gente vai por partes qual que é o seu objetivo hoje? o seu objetivo é vender pro seu cliente ou é vender pra artesã? se é os dois divida isso faça duas contas trabalhe a linguagem da artesã com a artesã e a linguagem do seu cliente com o seu cliente são coisas totalmente diferentes você vai misturar o seu cliente não vai entender se você quer vender pra ele ou se você quer vender pra sua amiga se você vai estar dando uma dica de como costurar porque o seu cliente gente na verdade ele não quer saber o processo o passo a passo ele não quer aprender a costurar a não ser quando você quando você consegue através de um reels ou então quando você consegue mostrar o bastidor de como é olha não é assim que faz uma peça primeiro a gente tem todo o cuidado de quando recebe o tecido e tal isso valoriza mas a linguagem que é diferente vamos supor eu vou costurar um plástico todo mundo aqui sabe que é terrível costurar plástico principalmente agora no calor que é um gruda gruda na máquina e tudo mais esse processo o seu cliente não sabe só que quando você abre o seu perfil pra mostrar isso pro seu cliente você tem que falar na linguagem dele e falar olá tudo bem olha só hoje eu tô fazendo essa necessária essa necessária a gente tá usando um plástico que é um material bem resistente pra máquina e por esse motivo a gente tem alguns truques então quero mostrar uma curiosidade pra vocês e mostrando também que a gente dá jeito pra tudo aqui no ateliê pra melhor atender porque se eu não fizer isso o meu pontinho vai ficar enrugado e você vai reclamar que a peça não ficou bonita então olha só um truque aqui eu coloco uma fita crepe no avesso aqui do meu calcador que é o pezinho da minha máquina e a costura que é uma maravilha vou mostrar pra vocês depois o resultado final pra você ver como fica e como é esse processo depois da festa finalizada eu tô falando pro meu cliente a artesã ela também tá comendo desse conteúdo ela também tá visualizando isso só que eu tô falando pra ele eu não tô falando pra ela então a diferença a gente tem que sempre olhar quando eu tô falando pra onde eu tô aí eu recebo muito essa dúvida Ana eu tô atraindo muitas artesãs aí você chega lá no perfil ela tá lá fazendo propaganda da loja da Ana gente eu comprei na loja da Ana ganhei esse mimo tem cinco e começa a falar dos materiais a sua cliente ela não quer comprar o material a matéria-prima ela quer comprar a sua peça finalizada se ela comprar o seu material aprender a costurar ela vai deixar de ser sua cliente tuca e quer ver que eu quero pegar nas minhas meninas é o que eu entro lá elas gravam seis stories falando da minha hoje e falando mostrando todos os materiais com toda aquela delicadeza com todo aquele carinho todo aquele capricho seis stories aí quando ela vai falar da peça dela é uma foto só de longe e ela não fala nada do produto dela aí depois ela fala assim pra mim ai eu tenho vergonha de falar nos meus stories mulher como assim vergonha vergonha não paga boleto não enfia ela no bolso e deixa ela quieta lá e vai lá hoje a gente até brincou lá no café com a Ana porque as meninas uma das minhas alunas a Fernanda ela falou assim gente vergonha de falar a gente tem mas a gente conversa sozinha no ateliê o dia todo então é só ligar o celular e gravar porque falar a gente fala o dia todo sozinha teve até uma aluna que brincou e falou eu dou aula o dia todo porque eu vou explicando como fazer o tempo todo sozinha e a gente já se diverte eu falo Tuca que as vezes as meninas é tão divertidas é tão espontânea é tão legal fora das redes sociais e não consegue transpor isso pra dentro das redes sociais quando ela abre os stories dela é travado oi gente vamos fazer isso e ela assiste quando ela vai falar com uma amiga lá dentro do grupo do whatsapp ela é toda espontânea toda amiga é assim gente é simples mostra como você está fazendo a Dani a nossa secretária executiva da CF a coisa mais linda do mundo beijo Dani a Dani fala que é difícil falar com falar com a tela do celular então a dificuldade que ela tem de fazer um story ela é super didática pra explicar ela já fez live mas na live ela enxerga outra pessoa a dificuldade é conseguir estar gravando sem estar falando com alguém sabe por que Tuca? porque a gente não tem medo de falar em público a gente tem medo de falhar em público então tudo que vai vir depois as pessoas ficam recrusa eu não vou falar porque as pessoas vão me julgar vão falar que eu estou querendo me amostrar e sabe por que eu aposto com qualquer uma que a sua insegurança ela vem principalmente do não conhecer o seu trabalho eu não conheço o suficiente da peça que eu faço pra poder divulgar essa peça e falar dela eu não conheço os benefícios eu não conheço as características desse produto então eu não tenho segurança o suficiente pra falar com o meu cliente então eu falo e eu tenho medo de falar bobagem eu tenho medo de falar algo que não seja por que? por causa do ctrl c e ctrl v eu aprendi a fazer e eu simplesmente reproduzi na hora que você estiver reproduzindo já traga isso pra sua linguagem como você falaria isso? vai treinando ali sozinha bom, eu vou vender essa peça eu lancei ontem vai ser uma série de reels como eu venderia essa peça e aí os comentários do reels é o seguinte como é fácil Ana eu que fico tentando fazer um monte de coisa é simples gente é natural quanto mais natural mais proximidade você tem com o seu cliente e quanto mais a gente consegue trazer a nossa essência a nossa linguagem do jeitinho que a gente é mais natural fica porque a gente não precisa parecer ser aquelas pessoas que a gente admira a ideia de você conseguir fazer com que o outro veja o seu produto através do seu olhar você vai precisar ter segurança no que você está falando se é sintético a pessoa vai vir com a pergunta pode passar álcool se você está usando o zip ela vai perguntar é totalmente impermeável se passar na chuva vai molhar por ali e aí como a gente só faz a parte do vai pro youtube aprende um passo a passo e vem vender é essa parte do que a gente precisa buscar de informações extra com relação aos materiais não é pra gente falar que eu estou usando bagum ele não vai entender o que é bagum mas a gente precisa falar eu estou usando aqui um forrinho impermeável que se a gente pegar água por exemplo molhou caiu o suquinho da criança na lancheira passou um paninho e a gente pode estar fazendo isso como o pessoal da Polishop faz a gente pode estar fazendo isso sem aparecer só mostrando o nosso produto mostrando encontra uma forma do celular ficar podendo mostrar a sua mão e você vai mostrando os benefícios da sua peça mas não dá só pra você aprender sobre a costura porque essa parte da costura talvez seja a parte mais fácil do negócio porque é a mais gostosa mas quando a gente só faz isso a gente passa a ser somente aquela pessoa que é contratada pra costurar mas o nosso negócio ele sozinho se for só isso as peças dali não vão conseguir chegar a lancheira não vai chegar pra pessoa que você quer vender a gente não vai conseguir fazer com o nosso cliente consiga perceber o valor da nossa peça qual o benefício ele vai ter comprando da gente e o melhor de tudo ele pode ir numa loja ele vai encontrar uma lancheira mas ele não vai encontrar uma lancheira talvez com o personagem que o filho dele gosta talvez com o nome bordado talvez sublimado então é importante a gente saber que o nosso cliente ele tem alternativas qual o nosso diferencial né Aninha? Exatamente eu costumo dizer Tuca que o nosso produto não tem boca nós somos a boca do nosso produto entende? então se a gente ficar calada ele também vai ficar lá porque a função dele tá feita agora quem tem que soltar e aí você tem que colocar eu sempre falo pras meninas focarem no objetivo qual o seu objetivo aqui? o meu objetivo é vender? então eu tenho que vender de qualquer forma gente cada um tem a sua cadeira Deus é tão criativo que ele não fez ninguém igual cada um ele é tão criativo e não é preguiçoso ele não fez ninguém igual cada um tem a sua diferença cada um tem a sua cadeira o que tá dentro de você você admira tanto o que tá do lado de fora e esquece aquilo que tá dentro de você a fonte tá em você ela só tá esperando você ativar e você não ativa porque a forma que você se vê a sua auto-imagem Deus já falou quem você é você é a imagem e semelhança dele e assim todas nós somos cada uma tem a sua porção nossa eu admiro tanto aquela pessoa eu queria tanto fazer peças igual a Tuca você às vezes consegue ter uma habilidade tão maior com outra coisa mas por ficar tão focada naquilo e esquecer de você da principal pessoa que tá aqui você não consegue desenvolver então a fonte tá aqui o que é que eu consigo colocar pra fora é aos pouquinhos ninguém vira garotinha do YouTube de um dia pro outro é um processo no começo gente hoje eu tava mostrando um vídeo que eu gravei há seis anos atrás e eu tava dando risada com as meninas que nem parece eu eu tô toda quietinha lá falando e eu sou toda falo com as mãos e grito teve uma mensagem que eu recebi esses dias de uma moça que ela falou assim Ana te acompanho há uns quatro anos mas eu não suportava a sua voz porque você grita muito aí eu falei ai gente essa doeu hein será que eu grito tanto aí minha marido falou eu falo que você só sabe falar alto eu falei ai gente mas agora eu gosto de você eu falei tá vendo cada um tem o seu pedacinho gente ninguém é perfeito não e se eu for esperar ficar perfeita aos olhos de alguém eu não faço o que eu preciso fazer há muitas pessoas estão aí esperando uma atitude tem tantas pessoas mulher sem inspira tantas pessoas sem nem saber a sua atitude de levantar cedo de trabalhar de cuidar da sua casa cuidar da sua família de ainda estudar pra conseguir fazer algo inspira muitas pessoas que estão ali atrás de você e que muitas vezes te criticam por não conseguir fazer o que você faz só que às vezes a crítica do outro paralisa e é isso que a gente tem que tomar cuidado olhar pra frente e deixar o que é do outro cada um com o seu pedaço cada um tem a sua torção sim e o bacana disso tudo é que a gente pode se valorizar pelo que a gente é sem precisar ser o outro muitas vezes a gente quer fazer e fica querendo saber se foi bom ou não baseado no que o outro vai dizer se teve muitas curtidas comentários mas e pra você fazer essa peça quando você terminou hoje quando eu terminei eu tava mandando mensagem pra Dani eu fiz uma videochamada com ela porque ela tava querendo saber se ficou legal se não ficou aí eu disse Dani ficou perfeita Dani ficou a coisa mais linda do mundo olha isso aqui olha essa combinação aqui da etiqueta com esse tecido olha Dani olha dentro eu ficava parecendo mãe com filho sabe quando você termina então o outro ele pode até dizer não gostei mas é você a sua relação com o seu trabalho com a sua evolução com o que você tá aprendendo aplicando porque você vai por exemplo os meus vídeos eu comecei em 2017 no YouTube só pra cliente acho que uns dois anos foi só pra cliente mas quando eu olho pra lá pra trás eu vendia tanto com aqueles vídeos hoje eu consigo fazer melhor mas naquela época com as ferramentas que eu tinha com o que eu sabia os clientes gostavam mas era triste a minha voz era triste eu ficava falando assim baixinho só parecia as minhas mãos gordinhas e eu ficava falando com vergonha porque eu também tinha dificuldade eu passei seis meses na minha treinando e apagando treinando e apagando ah não dou pra isso não não dá pra e eu naturalmente eu sou muito eu faço amizade com poste eu tenho facilidade de comunicar mas pra é como a Dani falou pra alguém que eu não tô vendo gravar nesse processo de eu e a câmera eu tinha dificuldade e olha que eu fui garota propaganda na TV mas quando eu fazia TV tinha um monte de gente assistindo não era só o celular é muito diferente é difícil mesmo pra quem tá começando mas se a gente treinar e tem algumas pessoas que fazem faz e posta e não vem e corre faz e posta sai esquece o celular outras pessoas assistem se gostar posta se não gostar apaga mas treina porque os stories eles têm a potencialidade de você salvar de você mandar de você excluir olha que bom olha que bom pois é a Gemima disse que viu a farmacinha que eu que eu botei lá no YouTube é que ela comprou há muitos anos atrás como tá diferente é é muito diferente gente porque a gente vai vai fazendo com as ferramentas e os recursos que a gente tem eu não apaguei nenhum vídeo Aninha não nem eu todos lá eu tava lá passando a Bailônia já no débito porque crédito já foi foi no débito foi no fixo mas gente é tão gostoso ver essa evolução né ver o quanto a gente já pensou se eu tivesse desistido às vezes eu olho lá e falo assim já pensou se eu tivesse desistido pelas críticas que eu recebia da época hoje eu não estaria aqui ainda né se a gente tivesse parado tem que ter alguma coisa dentro de você que fale mais alto que seja mais forte que você olha e fala assim podem falar o que quiser que eu vou lá e vou provar pra todo mundo tem que ter essa ira boa de quando a pessoa falar alguma coisa de você você transformar e canalizar isso numa energia não é descontar na pessoa lógico a gente fica bravo porque somos seres humanos né gente vamos tirar vamos ser hipócritas aqui também né mas vai lá no cantinho do seu quarto dobra seu joelho e fala assim vamos ter uma conversa aqui agora vem cá me dá paciência porque se o senhor me der força eu não vou dar conta então vamos fazer o seguinte vai lá e reclama pra ele né dentro do seu cantinho ali você pode falar tem hora tuca que eu falo que Deus fala assim na hora que eu criei essa pessoa deixei um parafuso faltando porque nem comigo né que tem hora que eu vou lá e falo assim senhor o que eu vou falar aqui o senhor desconsidera depois mas me escuta e aí eu vou lá e falo entendeu porque gente não tem como então canaliza isso de uma forma que vai entrar em você ah é então tá bom então eu vou fazer eu não sou capaz hoje mas eu vou estudar e vou procurar o que eu preciso fazer pra melhorar isso aqui mas a pessoa vai ver na forma numa forma boa entendeu não é pegar aquilo e transformar aquilo pra você e te diminuindo cada vez mais não muito pelo contrário você é você mulher se valoriza poxa Deus te deu um dom tão maravilhoso você pega um pedaço de tecido que tá lá jogado e você transforma num produto gente olha que dom maravilhoso quantas pessoas queriam ter esse dom e não tem e você tem e o que você tá fazendo com ele tá deixando né o que as pessoas falam deixa esse ego um pouco de lado e vai lá e começa a fazer a diferença que o resultado chega e a gente cria um bicho papão de achar que os outros vão ver a gente pelo nosso senso crítico que a gente é tão crítica com a gente mesmo que o problema todo é a nossa forma de se enxergar o outro ele não vai perceber que a gente errou que a gente falou estragão que a gente e eu queria muito falar sobre isso hoje porque a gente tá tão preocupada de não errar que a gente não conecta com o outro porque o outro ele gosta do que falha do que é imperfeito porque ele entende caramba eu sou assim também nossa que legal encontrei alguém que erra e que errou e a gente fica tão nessa bolha de que olha eu tenho que fazer um story e eu tenho que falar tudo bem perfeitinho bem concatenado assim as palavras o tom de voz o sotaque e talvez o sotaque nordestino não agrade talvez o paulistano não agrade tudo bem como a moça disse eu te assisti há quatro anos não gostava agora eu gosto paciência ninguém agrada todo mundo e quem é você e olha o que a gente tem que fazer a Dani fala sempre isso melhor do que ontem nunca melhor que ninguém quem é você hoje você está melhor do que ontem o que vai acontecer é que quando você usar você vai ter vai conseguir analisar se o que você investiu se deu certo se não deu certo pronto é só isso pode ser pode ser sem recursos pode ser com recursos mas por exemplo você vai tentar fazer um post esse post a legenda que você fez você estudou sobre isso é o melhor que você pode fazer acho que eu posso melhorar aqui então essa análise crítica com relação ao seu trabalho que não paralisa é uma análise evolutiva onde você vai avaliar olha ontem eu fiz e só coloquei gostou hoje eu vou colocar hashtag vou ver se tem mais conexão se alcança mais pessoas e sobre hashtag você já estudou? você viu? para quem? porque o que eu vejo das hashtags é a pessoa querendo dar artesão para o seu perfil quando a gente coloca a costura criativa com amor gente seu cliente não vai procurar necessaire do amor não vai ele vai procurar necessaire azul e não costura criativa com amor isso é isso aí e aí quando você faz eu vou postar essa capa de agenda o Reels que eu vou fazer tem as hashtags para que vocês vejam a minha capa de agenda para vocês aprenderem o Reels que você vai postar vai precisar ir para quem é organizadora para quem está querendo colocar capa de bíblia capa de agenda capa de caderno capa de plano capa de livro você vai colocar lá leitor se você for fazer capa de bíblia vai pegar todas as hashtags que são relacionadas a pessoa que lê que gosta de ler e que quer deixar a sua bíblia organizada aí você vai tentar fazer com que as hashtags tenham o alcance do seu cliente eu tenho vocês como cliente então eu quero fazer com que a minha aula chegue até vocês e vocês vão vender para o cliente final então as hashtags que as professoras usam não são as que você vai usar porque artesanato para iniciantes o cliente não vai colocar isso para pesquisar na lutinha não vai pesquisar passo a passo criativo ele não vai pesquisar costura criativa talvez no mais próximo disso seja produto personalizado produto artesanal o mais próximo mas as outras coisas somos nós que pesquisamos quando a gente está querendo buscar inspiração e tudo que a gente pesquisa enquanto artesão para buscar inspiração já pode cortar da lixinha porque não é o que o cliente pesquisa hoje em dia a gente está tão corrida que tudo é muito prático e objetivo e o cliente ele quer passar pouco tempo se desgastando para descobrir as coisas então eu quero comprar uma capa de bíblia o que eu vou botar na lupinha? capa de bíblia no mínimo capa de bíblia tem que ter a sua hashtag e a gente não vai trabalhar investindo em hashtag agora mas é uma questão de por exemplo você fazer intencionalmente é você analisar quando eu penso eu peguei a capa da Tuca e eu vou fazer voltado para o mercado evangélico então quem usa essa capa? quem se preocupa com essa capa? são o que? eu vou vender para evangélico então evangélico é uma hashtag que eu posso usar devocional é uma hashtag que eu posso usar devocional para mulheres é uma hashtag que eu posso usar como que também tem uma hashtag super famosa de evangélico que eu já vi várias postagens agora eu não vou me lembrar mas dá uma uma pesquisada em todo o público vai imaginando você indo para a igreja com a capa de bíblia o que é que é importante para você ali naquele momento o que é que faz é essas hashtags que a gente vai procurar porque eu quero falar eu falo isso porque a comunicação fica muito mais fácil quando as pessoas começam a ser atraídas pelo motivo certo quando ela chega lá no seu perfil ela encontra só que tem um problema também você está usando todas essas estratégias todas as dicas só que quando chega lá na sua casa que é a sua loja aqui no Instagram está uma bagunça a pessoa ela foi atraída pela postagem de uma capa de bíblia ela chegou até o seu perfil só tem um rios da capa de bíblia ela não tem fotos dessa capa ela não tem detalhes dessa capa ela queria saber mais só que ela foi atraída por um motivo chegou lá e não encontrou encontrou a festa do final de semana da família que tem 50 fotos lá ela não fica no seu perfil ela vai embora e aí quando você qual é a dúvida que o seu cliente tem são aquelas perguntinhas que você recebe do seu cliente que você vai anotar eu tenho um caderninho que chama perrengue das alunas todas as dúvidas eu anoto e aí eu vou fazendo um tracinho cada vez que se repete essa dúvida porque como eu trago conteúdo a gente produz conteúdo a gente precisa se notear esse é um tema por exemplo que tem muitas pessoas que tem dificuldade como que foi escolhido de forma intencional porque eu quero fazer com que vocês aprendam mas que vocês vendam aquilo que vocês estão aprendendo isso é importante mas assim o que vocês vão anotar os perrengues dos clientes quais são para uma capa de bíblia pode ser para qualquer tamanho de bíblia se você faz para qualquer tamanho se ela pode ser lavada se pode ser impermeável então se pode ser impermeável esse é um diferencial que você pode trazer se você pode fazer sob medida quais são as informações que você precisa para o seu cliente te passar as medidas da bíblia dele esse é o post que você tem que colocar uma reguinha lá para poder ensinar o que é o cal que é comprimento altura e largura e todas essas dificuldades que o cliente tem você tem que deixar fácil para ele percorrer no seu perfil assim você vai conseguir tanto quem tem essa dificuldade quanto quem não tem quando vê perceba assim nossa que legal então dá para fazer com aquela bíblia que eu tenho que está velha que a capa vai fluir a imaginação da gente a gente gosta de comprar a gente é compradeiro então quando a gente vê que alguém pode solucionar esse problema que é por exemplo eu tenho uma aluna que ela faz capa de bíblia e restaura a bíblia olha que legal então olha ela só faz isso olha só a quantidade de força que ela tem para a quantidade porque as minhas bíblias ficam tudo alagaceira quanto mais você usa mais você desgasta então o que a gente pode fazer para não precisar ficar comprando porque as nossas estão com as marcações valiosas que a gente faz restaurar e ela traz os benefícios que é uma bíblia restaurada que ela não tira a capa que ela tenta ver se consegue pegar a capa original e colar e deixar mais durinha são os benefícios então os perrengues dos clientes vão trazer conteúdo no nosso feed no nosso story porque aquilo que a gente traz para o feed a gente tem que explicar com o mais detalhe possível nos stories e aí você vai dizendo olha, venha para o feed compartilha o post para que a pessoa possa aí ver a legenda comentar fala aqui para mim quais são as suas dificuldades se a sua bíblia está nova se está velha então se o assunto é capa de bíblia esgote esse assunto e se você usa principalmente você é cristã e você usa a bíblia quais são as suas dificuldades com a sua bíblia começa daí exatamente outra coisa também o que acontece as meninas muitas vezes acham que o sucesso do ateliê delas estão ligadas diretamente na variedade de coisas que ela tem ali e muito pelo contrário se a gente quer ter um perfil comercial que vai vender todos os dias que vai te trazer um salário a gente tem que focar na produção então se eu foco na produção eu tenho que focar na quantidade de peças que eu dou conta de fazer no mês tem muitas de vocês aqui que não tem nem ideia de qual é a capacidade de produção que você tem no mês por quê? porque você faz várias peças e ainda não parou para ter essa visão então eu posso ser a pessoa que faz necessaire e ser especialista em necessaire e dentro do meu perfil eu só vou ter modelos de necessaire então aqui eu vou atender vários tipos de público para vários tipos de pessoas diferentes mas que tem um foco nesse produto que eu faço então eu tenho cinco modelos de necessaire esses cinco modelos de necessaire são diferentes eu lanço algumas coleções durante o ano que são exclusivas mas que essas necessaires eu já validei várias pessoas vêm atrás dessa peça estojo escolar gente você pode se tornar especialista em estojo escolar e falar de todos os benefícios como organizar como higienizar como ter uma durabilidade maior como que o seu filho vai fazer para conseguir porque gente você já vira o estojo de criança eu tenho que dar uma cola nova para o meu filho toda semana porque toda semana ele perde essa cola então se eu sou especialista em estojo eu vou fazer um bolso específico para colocar essa cola por quê? porque eu sei da necessidade dele então eu posso focar em uma coisa e me especializar nisso e dessa coisa eu vou transformando produtos relacionados porque eu vou fazendo a venda casada a pessoa que comprou o meu estojo vai querer minha mochila que vai querer minha agenda que vai querer outra coisa porque são produtos relacionados agora a gente fica nesse mar de informações só absorvendo só criando e não foca e a gente acaba se perdendo e desanimando né? eu concordo em partes com o que você falou porque a minha experiência é de trabalhar com presentes personalizados eu fazia presentes criativos independente de pra quem que ia então eu conseguia trabalhar com vadimeco com capa pra vadimeco mas eu também fazia uma farmacinha pra quem era mãe o que eu consegui fazer foi que quando eu vendi aqui pela internet principalmente eu comecei no facebook que antes eu não tinha instagram e quando eu vim pro instagram eu comecei a perceber que a linguagem que eu vou falar com a mãe que vende uma farmacinha as hashtags que eu vou usar tem que ser diferentes de quem eu faço uma capa de vadimeco ou então uma bolsa carteiro pra um homem e o que as pessoas faziam era ter em mim uma pessoa que produzia os presentes sem ela precisar sair atrás de presente pra cada vez aniversário de casamento o aniversário das crianças muitas vezes eu fazia lembrancinha do colégio da criança que tinha uma mochila minha e aí a gente ia abrindo portas possibilidades eu conseguia encomendas de variados tipos mesmo sendo várias opções aqui no instagram da mesma pessoa a mãe que comprava farmacinha ela digamos que fosse um estudante de direito comprava a capa de vadimeco ou já indicava pra quem ela conhecia que estudava direito mandava no instagram eu conseguia conciliar e não tinha muitos clientes em quantidade porque os meus clientes já agendavam os presentes do ano inteiro porque sabiam que eu ia tentar trazer algo que fosse de acordo com a pessoa que ia ser presenteada a personalidade a cor o jeito o nome e sempre que a pessoa recebia quem comprou o presente de mim se sentia muito especial e era nisso que eu focava nessa emoção por isso que eu coloco costura afetiva porque era nessa emoção de quem está recebendo o presente então eu fazia de tudo você já tinha criado esse posicionamento a melhor pessoa que faz os presentes que eu preciso é a Tuca é a loja da Tuca então esse posicionamento você construiu as pessoas quando elas pensavam nos presentes elas pensavam em você porque sabia que essa era a estrutura da sua empresa da mesma forma uma pessoa que faz maternidade quando ela está fazendo lá as peças dela de maternidade quando eu penso eu já acompanho o trabalho dela eu sei que o trabalho dela tem um diferencial por quê? porque ela não faz para as mamães o foco dela o diferencial dela é fazer os presentes que as madrinhas presenteiam os bebês então esse todo mercado todo ateliê tem um diferencial analisa muitas vezes esse é o seu diferencial quando você olhar para o seu cliente não é a mãe que compra o seu produto é a madrinha é a avó é a tia então esse é o diferencial então não adianta você ficar fazendo post de amamentação de como que é aquele protetor mamilo para amamentação se não é a mãe que está vendo o seu produto quem está vendo é as madrinhas é as avós e aí não tem retorno então conhecer um pouquinho do que é o seu trabalho conhecer quem compra de você conhecer os produtos que você faz baseado no que você tem é essencial antes de sair para fora é aquele efeito caracol primeiro eu conheço o que está dentro para depois sair para fora e aí sim eu vou buscar inspirações eu vou agregar valor mas a base está em você sim e uma das coisas foi a principal forma de eu decidir o que eu ia fazer era me conhecer porque se eu ficasse fazendo esse estojinho o resto da minha vida eu ia enlouquecer se eu ficasse fazendo a mesma peça ou então só trabalhando naquilo que não me desafia eu sei que eu ia fazer isso por um mês e ia botar currículo não ia dar e como eu sei que eu não gosto de trabalhar com peças que não me desafiem que eu não consiga criar dar minha assinatura não só mudar principalmente que eu não suporto nem repetir estampa Aninha eu sou no nível que eu não gosto nem de repetir estampa quando a pessoa pede eu quero igual a essa não faço é exclusivo porque parece que eu estou fazendo a mesma peça aí você vai tirar a foto parece que é a mesma peça não faço eu vou mudar isso no corpinho vou mudar isso isso, isso, isso não faço e aí quando eu percebi que era isso que eu não gostava eu investi naquilo que eu gostava e como eu eu sei que tem muitas pessoas que também gostam de variar nas peças de fazer coisas diferentes de aprender coisas novas e aplicar e descobrir e errar e aprender então eu trabalhei com os meus pontos fortes fortalecendo os meus pontos fortes mas eu tenho alunas que amam fazer uma peça só elas amam porque elas gostam dessa segurança isso aqui eu já sei esse mundo está garantido para mim então eu vou fazer e aí tem trabalhos lindos belíssimos um ateliê muito arrumado a gente fez liberou no dia 30 de dezembro o curso de instagram que eu sei que você tem um curso também que as nossas alunas estavam pedindo e nesse curso a gente mostrou várias alunas que fazem coisas lindas e às vezes elas trabalham com um produto só um tipo de produto por exemplo quem trabalha com enxobal de quarto de bebê cada coisa mais linda cada coisa linda e conseguem fazer somente isso se eu ficasse somente em nenhuma coisa morria pronto já era currículo mas ô Tuca isso entra no que a gente está falando é se conhecer é saber a fonte que você tem aqui não adianta eu falo para as meninas ontem a gente falou sobre isso no catacolata que é o que? um dos pontos para você conseguir definir o que é que você vai vender é saber se você gosta de fazer aquilo porque se você não tem paciência nenhuma para trabalhar com gestante como que você vai oferecer gestante ao troço mais ansioso que existe na pasta terra o bebê dela sempre vai nascer primeiro ela sempre tem que estar antecipada tudo dela é urgente se você não tem paciência com esse tipo de público como você vai escolher o nicho de maternidade é essa mulher ela quer exclusividade o enxoval dela tem que ser mais diferente do que da outra o bebê dela é mais bonito que o da outra sempre vai ser exclusivo então você tem que ter um jogo de cintura e saber trabalhar com esse público se você não tem paciência o que é que você está fazendo lá vai chegar um tempo que você não vai mais suportar isso para você vai ser um peso e aí todo esse trabalho que você fez para construção de marca vai por água abaixo porque você não vai ter mais pique vai atrapalhar na sua saúde mental em tudo em tudo e acaba balando a gente fisicamente porque ninguém aguenta e quando começa a esforçar você para Aninha deixa eu dar um aviso aqui eu tenho uma aluna que a menina surtou olha ela está dizendo que tem dificuldade de precificar a Nini está liberando lá na CF vocês vão ver no módulo vai ter um módulo só de precificação dia 30 ela vai liberar uma planilha e as aulas para vocês preencher essa planilha só segure um pouquinho para que no dia 30 você possa anotar todas as dificuldades que você tem para assistir a aula você vai ver que muitas das dificuldades de precificar na aula vai estar super esclarecida as meninas pediram que fosse uma planilha mais didática e mais direta e a Nini está trabalhando nisso dia 30 vai liberar então a gente não vai entrar no tema de precificação mas quem for lá da Cristina da Felicidade aguarde só um pouquinho que dia 30 vocês vão ter uma aula com planilha ficar ficando a coisa mais linda do mundo vocês vão gostar meninas disponha meu amor então a dificuldade da precificação ela faz parte da venda porque eu mesmo quando eu trabalhava sem saber precificar eu multiplicava por 3 sabe a Nini naquela época era como eu aprendi foi como eu aprendi e como muita gente dizia que era comum e nem sempre o que é comum é o correto então a gente a costura criativa vai evoluindo e a gente tem que evoluir junto quando eu percebi que eu multiplicava por 3 e no final do mês eu não conseguia juntar o dinheiro nem para comprar mais material eu percebi que tinha alguma coisa errada e a precificação ela anda juntinho com a dificuldade de vender eu recebo muitas dúvidas sobre isso não dá para copiar o preço da coleguinha mas dá para se inspirar através do trabalho da colega ver quanto é que ela vende quais são os argumentos de venda quais as hashtags que ela usa se vocês tiverem dificuldade não sabem vai na Elo 7 se vocês querem ter um padrão parâmetro mas não usem aquele preço como de vocês porque vocês não vão saber se estão ganhando se estão perdendo se está empatado se está pagando para trabalhar eu já paguei para trabalhar e não desejo isso para ninguém posso dar uma dica? a vontade eu sempre aconselho as minhas alunas a fazerem a primeira precificação de todo o custo delas com a margem de lucro delas e tudo mais depois dessa precificação já feita a gente vai fazer uma pesquisa de mercado dentro dessa pesquisa de mercado a gente vai lá dentro do Elo 7 que é o marketplace onde a gente mais tem os comparativos e eu vou escolher três peças parecidas ou iguais a que eu fiz e vou pegar os três valores lá eu somo esses três valores e divido por três quando eu divido por três eu vou ter um preço médio de mercado esse preço médio eu vou olhar se está batendo se o meu preço está muito acima ou está muito abaixo ou eu consigo jogar uma margem a mais ou eu consigo diminuir um pouquinho porque realmente o preço de mercado está ali mas sabendo o que? que eu jamais eu posso diminuir o meu lucro ali eu jamais posso tirar a base de mercado é para saber se você está ali dentro do que estão vendendo agora você pegar ali fazer essa pesquisa porque muita gente acaba fazendo esse pulo e levando essa precificação como correta para você e é muito diferente gente a gente que tem acesso aos materiais mais práticos aqui é muito diferente de uma pessoa que mora lá no Nordeste né Tuca? que os preços de materiais são completamente diferentes não tem como aplicar a mesma precificação entender eu costumo dizer para as minhas alunas que o coração do nosso negócio é a precificação o pulmão do nosso negócio é a produção e o cérebro do nosso negócio é o marketing e a divulgação então são os três órgãos essenciais né que se algum falhar dá problema em todos os outros então fiquem atentas porque são três pontos que a gente tem que estudar e tem que você está levando isso como um negócio isso tem que estar na sua rotina mulher é chato estudar? é chato não é gostoso a gente gosta de ir para a máquina e produzir mas se você não fizer o que precisa ser feito o resultado não chega foi o que a Tuka falou no final do mês eu não consigo ver o meu resultado porque eu não sei de onde está saindo como eu estou fazendo então a dedicação ela precisa nas partes chatas também sim e aí é que está a nossa a nossa força de vontade em melhorar quais são as suas pistas molhadas? se for a parte técnica vai ser colocar o cursor no zíper viés vivo entender sobre os materiais saber trabalhar por exemplo onde que eu uso a térmica onde que eu não uso quais são as facilitadores para eu conseguir costurar plástico na minha máquina são várias dúvidas que surgem desde quando a pessoa começa a aprender a costurar e todas nós temos todas nós e assim a gente vai cada vez que a gente vence uma vem a próxima do mesmo jeito é na parte de empreendedor enquanto a gente é empreendedora do nosso negócio que a gente produz a gente vende a gente fotografa a gente fala com o cliente a gente faz isso tudo a gente também precisa aprender essas outras partezinhas e se a gente copia o preço o meu preço como a Aninha falou o meu preço aqui no Nordeste ontem eu estava falando com a Dani ela compra o tecido da loja digital que a gente usa quando ele chega o frete dela é um valor o meu frete é esse valor aqui como que eu posso vender pelo mesmo valor que ela vende? não tem como não a gente tem que criar estratégia por exemplo para fazer uma compra programada para a gente poder economizar o frete por exemplo tem algumas lojas que a partir de tal valor você não paga o frete então você vai tentando fazer compras de forma que você consiga fazer uma compra maior ou junta o valor ou divide no cartão se você trabalha com cartão existem formas de você conseguir estar ali no mercado e são estratégias e é aquela parte que ninguém vê e outra coisa nós que estamos aqui você aí no Nordeste eu aqui em São Paulo é muito mais fácil eu fazer todo o meu plano de marketing toda a minha divulgação para as pessoas que estão aqui na minha volta do que eu ir lá para fora a Tuca está querendo vender para mim sendo que ali na cidade dela tem uma pessoa procurando o mesmo produto o frete para ela vai baratear os custos para ela ela vai acompanhar porque ela já sabe que se ela comprar aqui de São Paulo pode ser até mais barata a peça mas o frete não vai compensar porque é muito mais caro então quando eu faço essa divulgação entendendo a gente quer sempre crescer e já quer sair vendendo para o Brasil inteiro mas a gente tem tanto mercado na nossa região gente eu tenho alunas que vendem em cidades de 7 mil habitantes e que não dão conta de tanta encomenda que tem aí a gente fica com medo nossa mas vai acabar gente não acaba não acaba você fazendo um trabalho certinho e aí começando ali das beiradas acabou ali dentro da cidade vai para as cidades ao redor que você tem ali acabou ali ao redor aí eu vou para a cidade maior depois eu pego o meu estado e eu duvido que você dê conta de atender o seu estado a nossa produção a nossa capacidade não é tão ampla assim né de atender o Brasil inteiro da forma que a gente gostaria mas começa ali porque facilita para todo mundo isso e a gente também tem que usar aquilo que a gente faz você vai produzir uma peça certo o bom de usar é porque você vai avaliar se não quiltou se está soltando da manta se a manta é suficiente como estruturador depois que lava se pode lavar se ficou enferrujado alguma parte se passou ferro errado aqui no zíper epa tenho que avisar isso para o meu cliente você vai ter as suas próprias experiências com a sua peça e você vai poder divulgar você sai com a peça que você usa eu fiz muito isso quando meu filho ia para a escola minha filha ia para a escola eles iam vestidos com o material escolar que eu fiz e eu recebia muita encomenda e eu conversava com as professoras eu chamava elas de revendedora da Avon porque era assim todas elas cada vez que elas conseguissem me indicar tantas pessoas elas ganhavam um prêmio e eram prêmios progressivos que eu fazia exclusivo para elas e era algo que eu fazia personalizado como um prêmio mesmo como se você tivesse e isso incentivava elas a divulgar cada vez que uma mãe vinha ela mostrava olha, já comprou o material do seu filho o estojinho pode ser personalizado deixa eu mostrar esse daqui e aí pegava o do meu filho pegava o de Sofia e ia mostrando então a gente não precisa só esperar vender para fora se a gente tem oportunidades aqui o pessoal da sua igreja sabe que você é artesã? Aquele presente intencional, né Tuca? Eu cansei de fazer isso eu fazia peças chegava, né? meu filho começava numa escola eu já fazia peça para as professoras todas ali e já começava da sala do meu filho dali da sala eu recebia várias encomendas dali porque as outras viam e gostavam e já queriam elas até brincavam que no próximo ano eu queria pegar meu filho para poder ganhar presente porque já sabia como que era e a forma que a gente vai intencionando, né? Eu tenho uma cunhada que trabalha numa empresa onde tem várias mulheres dá uma necessária para ela que ela vai utilizar que ela vai levar para o banheiro todos os dias que ela for que ela vai almoçar é uma lancheira térmica seja intencional é dessa forma que a gente vai divulgando nossos trabalhos Loli beijo, meu amor e assim isso vai servir para você presentear utilizando retalhinhos eu tenho uma aluna Bethânia que está aqui ela transforma retalhinhos Aninha em obra de arte sem brincadeira é uma necessérezinha porta-moeda de coração ou então porta-copo ela usa para ecopads ela faz retalhinhos de atualhada ela faz faixinha de cabelo então ela não joga nada fora e tenta transformar isso ou em presentes ou em minhos e aí você pega um presente desse e entrega no final do ano para a professora do seu filho e sempre assim tenta presentear com aquilo que não vai lhe custar muito porque não dá para você tirar daquilo que você vai enviar para o cliente tenta fazer assim tenta fazer com que a pessoa receba o carinho sem onerar tanto para o seu ateliê porque senão no final do mês vai estar no negativo no cheque especial do ateliê aí você vai dar um presente na escola como Aninha falou presenteia com algo que você faz faz um estojinho faz algo que a pessoa possa receber o seu cartãozinho através daquele cartão ela não sabia passa a saber que você faz artesanato e aí ela pode anotar o seu Instagram e começar a te seguir já ganhou uma seguidora por um presente e quantas pessoas você vai poder ser vista através daquela pessoa porque a gente não vê os aviãozinhos que as pessoas mandam exatamente e a indicação né Tuka às vezes ela está ali conversando com uma pessoa nossa você tem que ver ela eu vou te mostrar o Instagram dela já entra uma pessoa lá ela já entrou com a intenção de compra porque ela já conhece o seu produto então quando ela chega lá ela vai se encantar por outras coisas e é onde a gente faz aquelas vendas maiores porque uma pessoa já viu já comprovou que seu produto é bom e aí a indicação vai vindo a gente começa a crescer pouquinho né aos poucos a gente vai ganhando mercado aos poucos a gente vai entendendo melhor o que eu consigo fazer o que você tem que focar é de fato o que é que eu estou fazendo aqui quem sou eu na fila do pão né o meu foco é tecido então eu tenho que me especializar em tecido como que eu posso transformar o meu negócio né e competir com o industrial mas tendo o meu diferencial quais são os benefícios que eu consigo trazer aqui são peças únicas são como a Tuca falou ela não repete estampa então eu vou inovar em tudo que eu faço aqui a pessoa que comprar uma peça minha não tem como comprar uma igual ela pode escolher o mesmo modelo mas a estampa não tem como ser a mesma estampa então traga isso aos poucos para o seu negócio e comece a ser conhecida para hoje pensa assim como eu quero ser conhecida? eu quero ser conhecida Ana como a melhor pessoa que faz fraldinha de boca então eu vou me especializar em todo esse acabamento na minha loja eu posso ter bolsa eu posso ter necessaire tudo relacionado ao mesmo nicho mas quando as pessoas pensarem na fraldinha vão pensar em mim é pet apliquei é uma técnica totalmente diferenciada o que é que traz esse diferencial para o seu negócio hoje? E não deixe-se parar porque você não tem a máquina que deseja uma bordadeira que deseja uma máquina de sublimar e o processo de início é fazer o que você tem com as ferramentas que você tem com o material que você tem quando eu não sabia eu não assim eu tinha desejo de ter uma bordadeira botei uma caixinha nos sonhos e separava um valor para essa bordadeira eu fazia com pet aplique tudo personalizado com pet aplique o valor é menor mas eu não tinha um valor para comprar uma bordadeira e cada vez que eu mandava bordar não cobria não compensava o valor por exemplo eu pagava 15 reais no estojo que eu vendia 25 só o bordado 15 reais então eu aprendi a personalizar o nome com pet aplique tem a questão de você aprender a manusear o termocolante se pode usar entre a tela se não pode se precisa casear se é definitivo tudo isso para você começar a fazer você precisa estudar porque quando chega na mão do cliente se ele percebe que aquilo ali era para começa a desfiar começa a desfazer não tem uma boa qualidade ele não volta ele divulga para todo mundo que não cumpre com você e faz com que você seja ou bloqueia para você não ficar mandando mensagem para ele hoje em dia é assim não é assim a vida real agora se você faz uma peça e tem o seu cliente de forma que ele possa voltar e lhe contar o resultado até para você mandar os parabéns do aniversário caso você saiba o time preferido se você mandar um minuzinho do Flamengo do Vasco é uma forma de você conseguir fazer várias fazer com que esse cliente volte várias vezes várias vezes do mesmo cliente e aí quando o cliente que é fidelizado ele vai encontrar uma forma fácil de dizer para você olha da próxima vez que você usar esse cursor essa marca de cursor que você usou ele quebrou eu fui na moça que conserta ela colocou outro mas veja se foi um lote que veio errado porque as pessoas vão você vai ter os seus clientes como consultores do seu negócio falando para você o que pode melhorar a gente só não pode se doer e tem que avaliar e tem que avaliar se é mau uso do cliente se é algo que realmente você pode avaliar se você pode pedir de volta e levar no fornecedor olha quebrou quebrou exatamente é a autorresponsabilidade também né Tuca a gente tem que estar quando eu comecei Tuca eu comecei o meu negócio com uma agulha e um cestinho de linha eu não tinha bordadeira eu não tinha máquina de costura eu tinha em mãos uma agulha uma cestinha que tinham seis cores de linha e eu tinha um jaleco que era de uma professora amiga minha que me deu para eu personalizar dali eu peguei eu não tinha impressora não tinha nada o computador que eu tinha eu pegava os desenhos colocava na folha desenhava passava para o jaleco e bordava a mão com aquele ponto atrás então eu fazia todo o ponto atrás porque eu não tenho paciência para fazer ponto cruz tá gente porque olha tem coisas que vocês já viram que eu sou agitada então eu tenho que ver o negócio pronto se eu for fazer naquele xizinho e um errar eu já quero morrer então não sou dessas então eu fazia o que? eu fazia o ponto atrás e aí ficava aquele bordado voando eu não gostava do bordado voando os bonecos ficavam voando eu comecei não sabia nada de pintura comecei a fazer o xãozinho de pintura aí comecei a aprender a pintar uma borboleta aí todos os meus jalecos eram personalizados com o tema que a professora queria só que todos iam personalizados com borboleta porque eu só sabia pintar borboleta aí até que as minhas começaram a pedir né Ana faz outra coisa faz uma florzinha e eu fui lá fazer a florzinha pra poder mudar um pouquinho da borboleta e gente o meu negócio ele começou assim chegou ao ponto de eu não dar conta mais e ter que chamar minha cunhada pra vir trabalhar comigo a gente bordava sete jalecos por semana era um por dia todos os dias a gente tinha jaleco pra bordar quando eu vi que tinha ali uma possibilidade de um negócio eu não pensei duas vezes a gente foi tentar estruturar meu marido comprou a bordadeira pra mim me deu de presente mas eu confesso já até falei isso pras meninas que eu usei a bordadeira só pra fazer nome porque eu não sabia usar a bordadeira e na época não tinha vídeo mostrando como bordava então eu só sabia fazer os nomes os bordados continuavam sendo no pontinho atrás e era um sucesso eu tive muito trabalho de sair dessa técnica pra ir pro bordado né computadorizado porque as minhas clientes não queriam elas queriam aquele bordado feito à mão então assim a gente vai fazendo o melhor com o melhor que a gente tem o que não pode é você paralisar e se colocar numa situação de conforto porque eu não tenho isso hoje em dia Tuca eu falo que existe duas opções aqui dentro das redes sociais a de influenciar e a de manipular hoje em dia a gente tem que ter um filtro pra tudo então às vezes você olha a vida da outra pessoa ela só mostra aquilo que ela quer mostrar então ela vai mostrar o melhor cômodo da casa dela a melhor parte que ela tem e aí você começa a se sentir envergonhada pelo que você não tem começa a olhar pra sua máquina sua máquina não é a melhor do mundo mas é aquela que você tem a outra você ainda não tem mas você sente dificuldade porque você não pode aí você começa a se limitar porque a minha máquina não é igual a dela então a minha máquina não faz a mesma coisa eu consigo fazer ter esse resultado porque eu não tenho isso que ela tem entendeu é fácil fazer fazer um trabalho desse porque ela tem isso, 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 isso exatamente exatamente então olha praquilo que você tem é o que Deus preparou pra você ali naquele momento e a gente só não tem gente aquilo que a gente ainda não tá preparada pra receber então se você ainda não tem aquilo que você tanto almeja é porque se agora vir vai vir numa hora errada então tenha paciência aceita aquilo que você tem vai trabalhando isso da melhor forma e coloca isso pra fora porque muitas vezes a gente tem oportunidade todos os dias a gente tem oportunidade nosso cronômetro zera tem pessoas que fazem muitas coisas no dia e tem muitas outras que ficam lá do mesmo jeito e só reclamam então olha qual é a sua atitude não precisa nem falar pra ninguém ou nem se sentir acusado que aqui a internet tem essa parte boa a gente não tá se vendo mas olha pra dentro de você agora e você é essa pessoa que reclama o dia todo e ainda cutuca o bem feito que a outra pessoa faz porque às vezes você não tem coragem de aparecer nas redes sociais aí a outra amiga aparece com toda dificuldade que ela tá tendo e você em vez de se compadecer com ela porque você sabe que é difícil porque até hoje você não conseguiu fazer isso aí não aí você vai lá no grupo do whatsapp se junta com a outra coleguinha e vai falar olha você viu o stories que aquela pessoa fez gente eu não tenho coragem de fazer isso então vamos olhar pra dentro de nós mesmas e falar será que eu teria coragem que ela tá tendo de fazer o que ela tá fazendo e aí a gente para de criticar e cuida da nossa própria vida e aí as coisas começam a fluir de uma forma que você fala gente como que tá acontecendo tava aí gente a gente que não pegou ainda então analisa com carinho né tudo isso porque muitas vezes a gente que paralisa por questões que nem é tão importantes assim sim e a gente precisa ter nortes também você precisa você sabe quem é que você admira então começa a ficar acompanhando vendo quais são as estratégias dessa pessoa que você admira se ela trabalha com aquilo e você quer chegar naquele acabamento vai se empenhando tem isso como uma meta pra você e conversa com ela chama no direct diz que você admira que gostaria de acompanhar que tá ali pra poder ajudar caso ela precise comece a ter um relacionamento com aquelas pessoas que você admira seja artesão seja professora mas que você comece a ter aquele como alvo o meu desejo é que eu conseguir fazer um estojo tão lindo quanto a carola aí a carola faz um estojo lindo olha que coisa linda e eu vou ali trabalhando mas me inspirando nela e não criticando ela pelo que ela faz isso de certa forma é uma inveja que é velada acontece exatamente às vezes a gente nem percebe mas acontece então tente tirar da frente de vocês tudo aquilo que torna você pior tudo que torna você pior que desperta emoções que não são boas e aquilo que você não tem de bom vai tentando tirar da frente se você não consegue lidar com isso tentar transformar porque seguir pessoas que lhe causam inveja que você começa a olhar pra sua vida e começa a sentir que a sua vida é pior ou então começa a não dar valor àquilo que você tem gente a pior coisa do mundo é ingratidão é triste aquela pessoa que tem uma máquina e não é grata porque a outra tem um industrial quando tem alguém que tá costurando na mão e só desejaria ter uma máquina como a sua uma vez eu ouvi de uma pessoa que eu comprei eu comecei com uma máquina usada de 200 reais sabe Aninha eu só não sei de fato se ela é de terceira ou quarta mão isso eu tô em dúvida porque umas pessoas dizem que já teve quatro donas e outras três donas eu não sei ainda mas era uma Singer Facilita que ela foi o que eu tinha de dinheiro na época pra investir e eu trabalhei com ela por muito tempo e quando eu trabalhei o Sebrae chegou um momento que eu me destaquei aqui na minha cidade o Sebrae veio aqui no meu ateliê era um quartinho pequenininho e quando o Sebrae a parte de pequenas empresas grande negócio que veio aqui que era pra mostrar como que uma pessoa num quartinho conseguia vender pra e gerar o burburinho na cidade foi alguma coisa assim foi logo quando eu comecei em 2016 foi em 2017 quando aconteceu isso que o Sebrae me ligou e veio aqui eu fiquei dizendo assim mas será se eu tô à altura eu só tenho uma máquina e a minha máquina era aquela velhinha e eu não tinha mais nada Aninha eu não tinha mais nada e eu ficava me sentindo pequena porque as pessoas que eu seguia são pessoas que tinham ateliês lindos super bem conceituados e tinha máquinas e tinha estoques e eu só tinha uma máquina e era aquela máquina que eu agradecia todo dia quando ela não quebrava porque ela quebrava sempre porque eu comprei ela a pessoa que me vendeu quis se livrar eu peguei e aí ó muito tempo eu costurava e botava no conceito porque tinha várias peças que precisavam trocar e eu não tinha dinheiro pra trocar ia trocando uma vez uma outra vez era o que eu podia mas eu deixei de fazer e de ser feliz daquele jeito não e graças a Deus porque eu tinha ela e aí eu fui juntando dinheiro eu acho que eu trabalhei um ano ou dois e comprei uma uma brother quando eu comprei a brother eu comecei a dar um valor pra aquela máquina a cuidar dela com tanto carinho porque eu não queria que ela ficasse no estado que a outra tinha mas eu percorri a facilita assim facilita todos os percalços que ela poderia me dar naquela época eu não tinha quem me indicasse uma máquina eu não sabia como escolher eu só queria começar e quando eu fui pra brother eu passei a valorizar a brother de um jeito porque só quem passou pela facilita ela pra uma máquina difícil de lidar que dá muito problema sabe valorizar que vem isso que a Aninha falou de você estar apta pra poder receber muitas vezes você adia o seu processo de receber por você não saber enxergar com bons olhos aquilo que você tem e a internet faz isso muito ruim é muito ruim as pessoas começam a ter inveja da vida de outras pessoas do casamento da casa do relacionamento e começam a fazer com que a sua vida você nunca consiga enxergar o quão feliz você é aquela história de eu era feliz e não sabia você só passa a ser feliz quando você perde e muitas vezes a gente perde pra dar valor Exatamente Tuca quantas vezes hoje se a gente parar eu tenho certeza que todas nós aqui ninguém tá livre disso olhar analisar a nossa vida hoje e parar pra pensar tem coisas que você tá recebendo hoje na sua vida que foi algo que você pediu lá atrás pra Deus mas que isso chegou hoje e você não agradeceu com a mesma intensidade que você pediu porque não é no nosso tempo é no tempo dele então se chegou agora é porque agora era a sua vez só que hoje você já não tem mais valor pra isso você olha e fala assim nossa eu queria tanto ah é só a máquina eu consegui comprar meu dinheiro mas poxa quantas vezes você chorou lá em cima dessa máquina sabendo das dificuldades que ela tem e quando a outra chegou muitas vezes a gente não valoriza então a vida que a gente olha dos outros hoje nos deixa se a gente não se policiar nos deixa pequeno porque a casa é melhor aí quando eu falo assim ah é o momento do cafezinho posta lá mostra seu cantinho a pessoa ela filma depois ela paga porque ela fala não gente eu não tenho uma casa bonita pra estar mostrando eu não tenho um piso maravilhoso pra estar mostrando mas a realidade que você vive é a realidade das pessoas que estão ao seu lado né a gente que fica endeusando outras coisas que não tem relação hoje graças a Deus eu tenho um espaço pra trabalhar e agradeço todos os dias por ele mas eu trabalhei durante sete anos dentro do quarto do meu filho era o meu quarto do meu marido e do meu filho quantos dias eu não tirava todo montava ateliê igual aquele filme né põe casaco tira casaco montava ateliê chegava no final do dia eu tinha que limpar o ateliê tuca quantas vezes meia noite eu tava limpando o ateliê porque meu filho é super alérgico a gente trabalhava com manta se eu não limpasse ele não dormia e as vezes eu limpava chorando mas limpava e aí você acha que eu não vou agradecer pelo aquilo que Deus preparou pra mim hoje e eu tive que passar um processo é dez anos trabalhando né dez anos fazendo de tudo pra não desistir pra chegar ao ponto de ter o meu espaço e aí a gente acaba esquecendo porque aí se você não parar você olha o ateliê de outra pessoa e fala nossa meu ateliê é muito simplesinho tem que ser mais moderno e você comprou a máquina e faz não sabe nem ser feliz com aquela porque a outra tem uma máquina melhor do que a sua exatamente e aí a gente vai minando essas coisas ruins e aí aquilo começa a fazer mal todas as vezes que eu abro os stories que eu começo a ver aquelas pessoas eu começo a ficar cada vez mais desanimada porque aqui no Instagram parece que todo mundo tem uma vida perfeita né só a nossa que não é e aí quando a gente começa a olhar aqui eu falo gente essa pessoa não tem problema só que quando ela desliga aquela câmera gente quatro stories a sequência de quatro stories é um minuto da vida da pessoa dentro de um minuto eu posso mostrar o que eu quero aqui eu posso mostrar uma vida perfeita desligou a câmera do celular ninguém sabe do que se passa aqui então eu mostro pra você aquilo que eu quero que você veja e muito cuidado com isso né porque as vezes a gente deixa isso entrar no coração aquilo que não passou na sua mente entra dentro do seu coração e aí acaba te contaminando e aí você acaba desanimando cada vez mais agora tem uma frase que meu marido ele fala deixa eu mandar um beijo pra Manu beijo Manu linda meu marido ele diz assim que a perfeição é você trabalhar com excelência ela inspira mas você ser sincera verdadeira imperfeita do jeito que você é você conecta com outras pessoas porque o que mais a gente deseja que a gente seja é chegar em tudo que a gente fizer a gente fizer com excelência cada vez que a gente vê alguém cometendo os erros que a gente comete isso faz com que a gente perceba que a gente é normal já ouviram dizer assim nossa eu sou normal isso acontece comigo também e aí isso enquanto a gente tá falando várias pessoas tão dizendo quando eu tava falando sobre que eu não consigo fazer várias peças do mesmo as meninas dizendo ah eu também é como se percebesse que existe mais alguém que pensa como você então é importante você falar de Tragan é importante você conseguir mostrar aquilo que você é sem precisar parecer ser outra pessoa sem precisar o teto tá bonito sem precisar o cantinho do café tá legal mas você ter orgulho daquilo que você tem mais pra frente se você conseguir conquistar o meu desejo é conquistar o botar placar solar pra gente economizar na energia que a gente paga bastante aqui e é um valor que sangra todo mês então quando eu mostrar pra vocês a minha placa solar não vai ser pra dizer pra vocês ó eu sou rica eu tenho placa solar mas vai ser pra dizer pra vocês eu não vou precisar sangrar todo mês o valor da energia porque eu vou poder investir em sair pro cinema com os meus filhos fazer alguma coisa que talvez vocês já façam e eu me livre de fazer porque eu tô juntando pra esse fim então é uma questão de você conseguir valorizar a dificuldade que você tá passando agora pra quando chegar a bênção quando você receber aquilo que você deseja você agarre e seja muito feliz com ela sem precisar ver se você só tem aquela eu tenho uma recebi uma vez uma mensagem eu tenho uma janome uma das primeiras janomes ela já tem mais de 10 anos essa máquina bordadeira e aí uma das meninas perguntou na live Tuca qual é a sua máquina eu disse a minha máquina é uma senhorinha é uma janome dois alguma coisa duzentos alguma coisa ou trezentos alguma coisa aí ela ah eu pensei que era uma máquina nova aí eu expliquei não, mas ela me serve muito bem pra o que eu preciso como eu não faço eu fazia numa máquina maior mas hoje eu só ensino então eu não preciso de uma máquina maior ela tá me suprindo porque quando eu quero personalizar uma coisinha é mais rápido na bordadeira ela tá bem a pessoa quis diminuir a minha conquista porque a minha senhorinha a minha não é tantos mil e aí vai depender do quanto você consegue valorizar aquilo que você tem qual foi o suor que foi derramado não deixe ninguém apagar isso porque é a sua história eu comecei na Facilita e a Facilita me serviu por muito tempo muito tempo ela foi me ajudando a abençoar os boletos aqui quando a gente pagava e foi um período muito difícil e ela tava ali mesmo com as peças velhinhas que eu tinha que trocar mas ela me abençoou por muito tempo e não tenho vergonha de usar a Facilita não deixei de mostrar onde é que eu fazia mas o meu cliente pôde acompanhar a evolução e a gente vai sonhando junto uma com a outra quem não sonha junto com você ó onde não houver amor não se demore Tuca, essa cadeira aqui as meninas que me acompanham nos stories viu a festa que eu fiz quando eu comprei essa cadeira o meu sonho era ter comprado uma cadeira porque gente eu nunca tive espaço pra colocar uma cadeira eu trabalhava quando eu sentava era na minha cama porque eu não tinha espaço pra sentar então lá no ateliê depois que a gente fez a mesa era grande que já foi a loja então não tinha a cadeira também eu tinha uma bancada e aí eu queria uma cadeira o meu sonho assim nem era tanto a máquina era a cadeira eu queria ter uma cadeira confortável quando eu comprei gente, essa cadeira as meninas me aguentaram uma semana falando da cadeira eu ficava pensando nossa, é muita cadeira isso aqui não é uma cadeira é uma Ferrari por quê? porque é valorizar cada processo a gente vai mapeando tudo isso e o seu cliente vai acompanhando as suas conquistas o que você não pode pensar é ficar na mesma realidade eu sempre falo pras minhas alunas seja grata mas nunca conformada hoje eu sou grata por tudo que eu tenho mas eu posso melhorar o meu processo eu posso facilitar tudo aqui pra mim porque eu também mereço isso poxa, eu quero um espaço pra mim não tem coisa melhor que a gente entrar no nosso espaço e ligar o rádio na maior altura e parecer e vibrar quando você acerta alguma peça isso não tem preço só que respeite o processo saiba que você tá no caminho isso isso mesmo Aninha, meu amor quero te agradecer pela oportunidade de ter você aqui quando eu comecei na costura eu comecei em 2016 e tinha poucas pessoas que falavam de uma forma que conectasse tanto comigo de uma forma tão verdadeira e sincera porque principalmente hoje tem tanta gente que promete tanta coisa faz com que as pessoas tenham um pouquinho de dinheirinho que tenham e invistam e não tenham aquele resultado da promessa que quando você encontra alguém que é pé no chão e consegue lhe falar vai ser difícil mas se você persistir você vai conseguir são aquelas pessoas que pelo menos eu me conecto muito com pessoas assim que a verdade a gente consegue perceber no olhar na vivência em acompanhar e é isso que eu desejo que vocês façam que vocês consigam acompanhar pessoas que vocês vejam que são verdadeiras quem é de verdade sabe quem é de verdade e quando eu conectei com você logo no início cada coisa que você trazia pro YouTube antigamente era lá no YouTube que eu consumia seu conteúdo cada vez que você trazia um conteúdo eu ativei o sininho pra poder estar ali assistindo porque eu sabia que era algo que eu ia do zero eu ia pro um do um eu ia pro um e-mail e sempre eu ia estar aprendendo mas eu não ia pro próximo nível se eu não tivesse aplicado aquilo e o que eu desejo pra vocês nessa live é que vocês façam como eu fiz quando eu assisti ela lá atrás que vocês assistam reassistam pause volte a gente vai tentar baixar pra botar lá no YouTube pra vocês poderem acelerar e ouvindo e anotando pra poder relembrando tudo que vocês aprenderam aqui mas ó não deixem de aplicar você só vai conseguir sair daqui da live de forma que você consiga um avanço se você trouxer ação e depois superação superação é uma ação grande é quando você vai de pequenininho pequenininho juntando tudo e vira uma superação é quando você tinha zero e agora você tem um de conhecimento e vai devagarzinho se orgulhando do processo e você percebendo eu errei aqui mas aqui eu não erro mais vou errar em outra coisa e valorize os erros porque eles ensinam muito mais do que os aceitos e volta aqui ó sempre eu tô trazendo conteúdo pra vocês sempre a Aninha tá trazendo conteúdo e se conectem com pessoas que fazem você melhor não se conectem com pessoas que despertam de você inveja ou fazem com que você seja uma pessoa tente ser diferente daquilo que você é valorize como a Aninha falou valorize isso que você tem que é o mais lindo de tudo valorize e não deixe com que outra pessoa diga que você é menor só porque você não é parecida com ela exatamente meu filho tem um bichinho que ele chama Kitty the Buddy que é um negócio de amigurumi ele é algum formato diferente que a avó da minha filha fez só que a mão em vez de ela pregar o braço aqui ela pegou a mão e colou aqui e aí eu perguntei Sofia esse boneco não tá ao contrário não essa parte do braço aí a Aleph disse o que é que tem começou a defender eu era assim o que é que tem a gente tem que amar quem é diferente também e eu guardei isso na minha vida eu guardei isso na minha vida a gente não precisa se conectar só com quem é igual a gente mas a gente precisa se conectar com alguém que desperte o melhor da gente exatamente exatamente sem palavras né gente Tuca quero aproveitar aqui agradecer minhas meninas que estão aí subindo as abelhinhas que essas abelhinhas são minhas com todo orgulho do mundo que eu falo que eu sou muito privilegiada por Deus colocar pessoas tão maravilhosas na minha vida eu nunca fui de me exaltar ou de falar porque eu gosto disso aqui eu gosto de falar do jeito que eu falo não gosto de pressão não gosto de que ah tem que ser dessa forma eu gosto de falar aquilo que tá dentro do meu coração e o que eu tiver que falar eu falo e eu acho que é tudo isso que você falou a gente se conecta com quem faz bem seu trabalho é maravilhoso edifica vidas de milhares de pessoas e você sabe disso tem todo o meu respeito todo o meu carinho e conte comigo pra tudo quando você precisar só dá um grito eu sei disso obrigada meu amor obrigada menina vamos tirar um print a gente tirou um print aquela hora mas algumas pessoas não estavam então vamos tirar Aninha você vai tentar fazer assim e vai juntar agora bota aninha você vai não 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 eu sei